Vou, como sempre, furar aqui a ordem de trabalhos, como já é normal, mas penso que com autorização, foi dado a queda a autor os 10 minutos. Considerando que no meu elenco tenho 1, 2, 3, 4, 5 candidatos a comunicações ou conjuntos de candidatos em parceria, vou indicar que na minha coordenação poderão, nos artigos em parceria, ser defendidos ou por 1 ou pelos 2 em simultâneo, conforme entenderem, sendo que o Iberojur defende que devam ser apresentados a 50% se estiverem ambos os autores presentes na sala e, neste caso, no nosso painel 6, Bioética, Biodireito e Direito à Saúde. Nessa circunstância, eu direi que para 5, uma vez que temos 2 horas, embora eu consumindo também o meu tempo como autor, quase um bocadinho no início, como já é normal, para esperar que as pessoas possam ter algum descanso dos painéis anteriores e possam depois integrar e encher a nossa sala, direi que darei, criteriosamente, 15 minutos a cada pessoa para falar e não mais. Mas isso dá vantagem para quem quiser poder também apresentar mais alguma coisa da investigação que tenha, que seja só para além do abstrato, que em 10 minutos não daria para fazer muito mais. Nessa ótica, quem não me conheça, vou fazer a minha apresentação breve. Eu sou o João Professor Xavier, sou coordenador exatamente da área de Bioética e Direito Biomédico do Iberojur. Neste caso estou a representar a Universidade de Coimbra e o 620, para quem não saiba, o Centro de Investigação Internacional do Século XX, e sou eu próprio um autor, doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, com uma tese em Biodireito e Biomedicina, na ótica dos Direitos Humanos, sobre direito comparado ibérico, português e espanhol, relativo à Lei de Progressão Medicamente Assistida do ano 2006, ainda em vigor nos dois países. Nessa ótica, como já tem sido o meu apanágio, vou aqui pelo menos fazer, não publicidade, mas dar nota desta obra, que por casualidade é minha e que ainda não está dada à estampa, neste caso pela Racial Leges, a editora jurídica da Faculdade de Direitos da Universidade de Salamanca, e que se chama Gestazione por Substituzione em Perspetiva Comparada, análises comparativa em contexto ibero-americano, Portugal, Brasil e Espanha. E que, aqui falo imodestamente nela, não porque tenho esse direito como coordenador, mas por uma razão simples, é uma obra de direito comparado que resultou dos meus estudos de pós-doutoramento no Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, com a Bolsa da Fundação General da Universidade de Salamanca. E nessa ótica, penso que serão essas as características que levam a que os coordenadores e diretores do IberoJUR e as universidades aqui presentes me tenham convidado para coordenar este painel. Nessa ótica, queria fazer uma abertura, que neste caso não é minha, mas é um trecho aqui da obra, e também para não os maçar com pensamentos meus sobre esta matéria, porque estou mais interessado em ouvir o que terão para dizer sobre a gestação de substituição, no caso das colegas que falarem sobre esta matéria, e depois as outras matérias anexas ao direito da saúde, que aqui virão a poder abordar essas matérias também com a mesma equidade. Dizer, sem ter pretensões de venda, que o livro neste momento ainda não está em venda ao público, é uma edição de autor, o próprio detém, mas não faço venda de livros, mas há a possibilidade de entrarem em contacto ou com o IberoJUR, ou eventualmente com a editora Racial Legends em Salamanca, que tem possibilidade de vos enviar, no caso dos colegas brasileiros, a obra via, portanto, fisicamente, uma vez que é uma obra em papel, e poderão eventualmente ver o que é que eu penso sobre o direito comparado relativamente à gestação de substituição, deixando um espaço à reflexão de todos que estão interessados nestas matérias. Sem mais, queria fazer uma abertura, que é aqui a apresentação da obra, eventualmente da minha obra, que também acaba por ser a apresentação dos temas deste painel, e que neste caso é da autoria da professora Três Almeida Santos, neste caso digníssima diretora do Serviço de Redução Humana do Centro Hospitalar e Universitário da Universidade de Coimbra, e professora da Faculdade de Medicina, sendo que é a antiga Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, sociedade a que eu próprio também pertenço. Ora bem, e ela diz-nos aqui sobre o meu livro. Apesar de atualmente ser cada vez mais rara a necessidade de proceder à remoção de útero em mulheres jovens, antes de completarem o seu projeto reprodutivo, há situações em que não existe alternativa a esta decisão. As doenças oncológicas assumem particular relevância entre os quadros clínicos e esta necessidade em tal se coloca. Também, em algumas mulheres, a infertilidade pode ter como causa uma anomalia anatómica ou funcional do outro que impede o estabelecimento ou manutenção da gravidez. Nestas circunstâncias, o recurso à assistação de substituição apresenta-se como a possibilidade de concretizar um projeto parental e tem por base o processo pelo qual um casal e uma mulher estabelecem um contrato em que esta última suporta uma gravidez de um embrião ou embriões, entregando-o após o parto a criança ou o casal beneficiário, renunciando-o aos poderes e deveres da maternidade. Podem considerar-se dois modelos biológicos de gestação de substituição. A denominada gestação de substituição genética ou parcial, em que a gestante doa os seus ovócitos e disponibiliza o seu útero para a persecução da gravidez, que pode ser obtida com o esperma do elemento masculino do casal beneficiário, e uma outra possibilidade que difere do interior pelo facto, na anterior, pelo facto de os gametas utilizados poderem ser dos beneficiários ou dos doentes, dos dadores, que sendo utilizados os gametas, não sendo usados, neste caso, e utilizados gametas da gestante, não existindo assim uma ligação genética entre a gestante e a criança que vier a nascer. Esta é uma modalidade de gestação de substituição que foi contemplada na Lei 25 de 2016, de 26 de agosto, bastante polémica, que veio autorizar a realização de contratos de gestação de substituição a título excepcional e de natureza gratuita, em Portugal, em situações de lesão ou doença deste órgão ou outro, que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez da mulher ou em situações clínicas que o justifiquem. Em alguns países, considera-se a incapacidade biológica de conceder a criança, alargando-se o processo de gestação de substituição a casais de homens e mulheres sem parceria, ou sem parceira neste caso. E, bem, haveria mais aqui a dizer, mas ela depois diz, nesta obra, João Pesso Xavier discorre com a fluidez que é conhecida e que resulta do interesse genuíno pela atualização permanente, mesmo em matérias do foro médico, de forma a abarcar todas as consequências que em diferentes opções legislativas estão encerradas. E este texto reflete o trabalho de investigação e de reflexão de um homem sedento de conhecer os meandros dos problemas e proporcionar ao leitor um domínio de enquadramento legislativo imérico nesta matéria, dando continuidade a outras obras que versaram outros aspectos da procuração medicamente assistida publicadas anteriormente. Certamente que o leitor encontrará fortes razões para mergulhar nesta obra e constitui um marco na área de que o desejo possa inspirar quem tiver que decidir novos modelos legislativos a imparar em Portugal a breve trecho. Bem, e com isto resumo aqui a justificação porque é que eu estou presente neste painel, eventualmente como coordenador, que poderia estar perfeitamente na vossa posição como autor, mas neste caso cabe nesta difícil opção de gerir as vossas comunicações. Assim o farei, começando também aqui por abrir com uma frase que também encabeça o meu livro, mas que não é da minha autoria, é de Daniel Serrão, dizendo relativamente à gestação de substituição que nenhuma dificuldade é superior à nossa determinação e a vencer. Sem mais, passo a palavra à minha querida amiga Candida de Carvalho da Universidade Católica do Porto, neste caso a sua representação, poderia ser de Lisboa ou de Coimbra, como já repetidamente tive a oportunidade de ver cada vez que recebo ou que com ela partilho o painel sobre esta matéria e nomeadamente sempre sobre os direitos humanos. Dizer-lhe que é uma honra imensa Candida de Carvalho recebê-la aqui nesse nosso espaço com mais uma matéria de grande interesse e que eventualmente poderá seguir outras reflexões que eu possa ter tido aqui no livro ou que ainda não tenha tido e que pudesse acrescentar com o seu conhecimento. Nesta circunstância, o título é O Respeito pela Identidade Pessoal e Genética dos Descendentes da Gestação da Substituição. Este título, aliás, como sempre, está muito bem escolhido, muito inteligente e vai gerar, se não pela parte do auditório, pela minha parte, perguntas muito interessantes que sei que terá muito gosto em me responder. Candida de Carvalho, por 15 minutos, a sala é sua. Vai ser um gosto ouvi-la. Ai, muito obrigada, meu querido professor João Fernandes Xavier, que é um grande amigo. Lamento imenso não estarmos presencialmente juntos no Brasil, mas olha o que temos, temos que nos adaptar à nova realidade. Agradeço às palavras sempre amigas. A sério, é uma grande honra ter um amigo tão distinto, tão inteligente e que trabalha nas mesmas áreas e não sei porque é que até o dia de hoje ainda não trabalhamos juntos. Deixo aqui no ar um convite para, nos próximos simpósios, nos próximos congressos internacionais, tratarmos de trabalhar juntos, porque ainda falta essa parte. Estamos... Parece-me um desejo secreto e talvez colaborar com o seu observatório, que muito bem cabeça, como penso eu, o presidente regional na Ilha da Madeira, da bioética e onde tem tido um espaço pioneiro de discussão destas matérias. Teria muito gosto e acompanhar-me alguma coisa que eventualmente possa ajudar o seu observatório e a sua carreira em particular. Sabe que sigo com muito carinho e com muito apreço. Eu sei, eu sei que sim. Eu também gostaria de agradecer ao IberoJur e à organização do Congresso a oportunidade de estar aqui a apresentar o artigo, que faz parte da minha tese de doutoramento em Direito e também cumprimentar os colegas do painel que estão aqui presentes. Portanto, o tema que vou abordar é sobre a extensão de substituição e o direito ao conhecimento das origens genéticas. Eu vou começar por fazer um breve enquadramento da gestação de substituição em Portugal, depois vou abordar o direito ao conhecimento das origens genéticas e também do princípio da dignidade humana e depois levantarei aqui algumas hipóteses e algumas soluções para as mesmas. A gestação de substituição foi aprovada em Portugal e entrou em vigor a 1 de setembro de 2016. Na altura foi regulamentada pelo Decreto Regulamentar nº 6 de 2017, de 31 de julho de 2017. A partir daquela data foi possível em Portugal celebrar contratos de gestação de substituição. Foi dada esperança a todas as mulheres que, não tendo útero ou então tendo uma lesão grave deste órgão, continuavam a sonhar com a possibilidade de serem demais biológicas. Desta forma, muitas famílias podiam ultrapassar as limitações da doença e concretizar os seus projetos de vida. Nos termos do artigo 8º da Lei nº 32, de 26 de julho, que é a nossa lei portuguesa da Lei da Procrição Medicamente Assistida, entende-se por estação de substituição qualquer situação em que a mulher se disponha a suportar uma gravidez por conta de outra e a entregar a criança após o parto, renunciando assim aos poderes e próprios da maternidade. Em Portugal, a celebração dos negócios jurídicos de gestação de substituição só é possível a título excepcional, ou seja, nos casos de ausência de útero, de lesão ou então de doença grave deste órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez da mulher, ou então numa situação clínica que justifica o recurso à gestação de substituição. Também este negócio jurídico tem natureza gratuita, o que significa que a gestante não recebe qualquer contrapartida para participar enquanto tal neste processo. Poderá sim receber alguma compensação devido a despesas que tenha relacionado com o processo de gestação, designadamente deslocações a consultas médicas, as próprias consultas médicas ou até mesmo medicação, que depois deve ser sempre justificada e anexada ao processo de gestação de substituição. Este processo de gestação de substituição só pode ser autorizada através de uma técnica de procreação medicamente assistida, com recurso aos gametas de pelo menos um dos respectivos beneficiários, não podendo a gestante substituição ser a da dor de ovócitos usado no concreto procedimento em que é participante. Porque o objetivo é que a criança tenha apenas ligação genética com o casal beneficiário, ou pelo menos com um dos membros do casal beneficiário, e não ligação genética com a gestante substituição. O que não implica que ela possa ser, no outro processo, da dor de ovócitos, desde que não participe enquanto gestante nesse mesmo processo. Este modelo português de gestação de substituição não viola princípios fundamentais, como é o caso do princípio da dignidade humana, quer seja no caso da gestante, da criança que vai nascer, e também não viola outros princípios, como é o caso do princípio do interesse da criança, ou então o dever do Estado de proteção da infância. No entanto, o Tribunal Constitucional declarou em constitucionalidade de algumas das soluções apresentadas pelo modelo português de gestação de substituição. Uma delas prende-se com a revogabilidade do consentimento da gestante. O que acontecia na altura é que a gestante não poderia revogar o seu consentimento a todo o momento, teria sim até o início da aplicação das técnicas de progressão medicamente assistida para poder revogar o seu consentimento. Nós não vamos aprofundar a decisão do Tribunal Constitucional, mas posso adiantar que neste momento nós temos dois projetos de lei aprovados, ambos prevêem a hipótese do direito ao arrependimento da gestante ao longo de todo o processo de gestação de substituição e até ao registro da criança nascida, ou seja, a gestante poderá arrepender-se até 20 dias depois do nascimento, conforme atesta o artigo 96 do Código de Registro Civil. Em relação ao tema do direito ao conhecimento das origens genéticas, nós sabemos que a lei da progressão medicamente assistida previa, no seu artigo 15, que as pessoas nascidas de processos de PMI, troga e também da gestação de substituição não poderiam ter acesso à identidade civil do dador, apenas podiam ter acesso à identidade genética e, obviamente, que este artigo também era aplicado à gestação de substituição. O Tribunal Constitucional também teve a oportunidade de pronunciar-se em relação a este artigo 15, decretando a inconstitucionalidade do mesmo, por ele não respeitar o direito ao conhecimento das origens genéticas do nascido através da PMI, troga e também da gestação de substituição. Com esta decisão do Tribunal Constitucional, hoje, segundo o artigo 15, na sua nova versão, nós podemos ler que as pessoas nascidas em consequência do processo de PMI, com recurso a dádiva de gametas e de embriões, podem, junto dos competentes de serviços de saúde, obter as informações de natureza genética que lhes digam respeito, bem como, a partir do momento em que tenham 18 anos ou uma idade superior aos 18 anos, obter, junto do Conselho Nacional de Procrição Medicamente Assistida, informação sobre a identificação civil do dador. E o que é que nós entendemos por identificação civil do dador? É apenas acesso ao nome completo do dador. Poderá haver aqui a possibilidade de ter acesso a mais elementos da identificação do dador, mas terá sempre que haver aqui uma sentença judicial e deve ser apresentado razões ponderosas para o efeito. Ora, o fim do anonimato do dador em Portugal vai ao encontro dos parceiros do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e também vai ao encontro da tendência mundial a embolir o próprio anonimato do dador. A verdade é que todas as pessoas merecem respeito, consideração, mérito, estima, porque todos nascem com igual dignidade e igual direito. E o princípio da dignidade humana também vem-nos dizer que as pessoas têm de ser consideradas como um sujeito em si mesmo, como uma finalidade própria, devem ser dotados de liberdade no plano ético e não podem, de forma alguma, ser considerados uns objetos de desejos ou de manipulação de terceiros. E o direito à identidade pessoal, por exemplo, é um direito inerente à dignidade humana, por se tratar de um direito inseparável do ser humano, independentemente das suas características e independentemente da forma como a pessoa foi gerada. Portanto, de uma forma muito breve, o direito à identidade pessoal e genética ou o direito ao conhecimento das origens genéticas envolve o direito de cada ser humano conhecer a forma como foi gerado e por quem foi gerado. Para alguns autores, nestes processos de PMI e também na gestação de substituição, não existe qualquer tipo de conflito de direitos, mas nós não podemos ignorar que existem efetivamente direitos e interesses em conflito. Designadamente o direito à reserva da vida privada e familiar, que assiste tanto aos beneficiários como aos dadores, e também o direito à privacidade tanto do dador como dos próprios beneficiários. Por isso, se nós analisarmos os direitos em causa, nós verificamos que se tratam de direitos da mesma espécie, não estamos sempre perante direitos de personalidade. Isto significa que ambos têm o mesmo valor e portanto não existe um direito superior ao outro. Ou seja, nós estamos efetivamente perante um conflito de direitos. E perante um conflito de direitos é necessário analisar os interesses e os sacrifícios em causa para que um dos direitos possa prevalecer em relação ao outro. Inclusive, esta mesma análise acabou por ser feita pelo Tribunal Constitucional, que optou por sacrificar em parte os direitos dos beneficiários e dos dadores, tendo em conta o princípio da proporcionalidade. Portanto, neste caso parece-nos claro que os beneficiários do processo de gestação de substituição e até mesmo os dadores e a gestante de substituição estão conscientes que as suas atitudes darão, em princípio, se tudo correr bem, origem a uma nova vida. E portanto, é importante que as próprias clínicas de fertilidade, assim como as unidades de medicina reprodutiva, tenham a sensibilidade e a responsabilidade de informar e esclarecer os futuros pais, os dadores e as gestantes que as crianças que nascerem fruto do processo de gestação de substituição nascem com plena dignidade e plenos direitos e que eles, beneficiários, não têm o direito de limitar os direitos de quem ainda nem nasceu. E esta informação é importante que também seja passada à gestante, porque o direito ao conhecimento das origens genéticas dá o poder também da criança saber que passou por um processo de gestação de substituição, mas saber também quem é a gestante e ter acesso à sua identidade civil e ter acesso também à identidade civil do dador, caso aquele processo de gestação de substituição tenha tido recurso ao mesmo. Mas a questão que agora se coloca, e não havendo mais anonimato do dador em Portugal, é como é que vamos garantir que as pessoas nascidas através da gestação de substituição possam livremente exercer o seu direito. Como nós sabemos, a Lei da Procrição Medicamente Assistida proíbe que a informação sobre a forma como a pessoa nasceu conste no registro de nascimento, o que significa que aqueles que nascem através das técnicas de progressão medicamente assistida e através da gestação de substituição, dependem sempre da vontade dos seus pais para lhes revelar a verdade ou para revelar a informação relacionada com o seu nascimento. Ora, atendendo aos estudos que são realizados no âmbito da PMI Heterólogo e também da gestação de substituição, nós verificamos que a maioria dos beneficiários não pretendem revelar essa informação aos filhos por diversos motivos. Um não querem, por simplesmente não o desejam, outros não o fazem porque têm receio de haver uma rejeição por parte do filho em relação ao beneficiário com quem não tem ligação genética e outros porque simplesmente não se sentem confiantes para transmitir essa informação aos filhos porque não têm formação ou acompanhamento ao longo de todo esse processo. Mas a isto nós acrescentamos também aqui a tendência mundial em realizar testes genéticos por conta própria com o intuito de construir a sua árvore genealógica. No entanto, em relação a estes mesmos testes genéticos que são feitos por conta própria de cada pessoa que envia ou saliva ou cabelo ou outro dado genético para estas empresas, nós temos aqui centenas de relatos de casos de pessoas que acabaram por descobrir que afinal não eram filhos biológicos de quem achavam ser e que havia outras pessoas com quem tinham ligações biológicas e por vezes é estabelecida uma ligação direta dessa pessoa ao próprio dador de gântas e na maior parte das vezes não é estabelecida a ligação direta entre a pessoa e o dador mas é estabelecida a ligação com um primo, um irmão e facilmente se chega à identidade do dador. Portanto, com isto, por um lado chegamos à conclusão que o anonimato não é garantido mesmo nos países onde ainda existe a regra do anonimato do dador e por outro lado nós chegamos à conclusão que os pais devem revelar toda a verdade biológica aos seus filhos porque existe sempre a possibilidade deles descobrirem de forma abrupta quer seja através da realização destes testes genéticos que estão muito na moda ou através de alguma fuga de informação no seio da família ou até uma fuga de informação por parte dos amigos dos beneficiários porque nós sabemos que estas famílias quando passam por estes tratamentos de infertilidade e quando atravessam um processo de estação de substituição não o atravessam em silêncio e acabam sempre por contar algo sobre este procedimento quer sejam aos pais ou a outro familiar ou a um irmão ou a um amigo mais próximo e depois mais tarde numa conversa a criança poderá ouvir e ter acesso a uma informação que devia ser dada por parte dos beneficiários portanto, os beneficiários devem compreender que a revelação da verdade aos filhos é um dever, que os filhos merecem saber a verdade e que ninguém tem o direito de ocultar parte da existência ou da historicidade pessoal de outra mas, e por fim, a última questão que se coloca é e se os pais nunca revelarem a verdade? se os pais nunca quiserem contar a verdade aos filhos ou nunca manifestarem qualquer informação sobre a origem dos seus filhos? ora, nestes casos nós colocamos a hipótese desta informação como estar efetivamente no registro civil alguns especialistas afirmam que esta hipótese abre a possibilidade de haver desigualdade entre pessoas e até mesmo haver aqui situações de discriminação mas, para outros autores, esta é a melhor forma de garantir que as pessoas terão acesso à sua verdade biológica e existe outra corrente à qual nos juntamos que afirma que o direito ao conhecimento das origens genéticas é um direito que assiste a qualquer ser humano e não só às pessoas que são provenientes da estação de substituição ou da procriação medicamente assistida heteróloga não são só estas pessoas que devem ter acesso ou o direito a saber a forma como nasceram e quem esteve relacionado com a sua origem nós também temos dados que nos informam que há pessoas registadas em nome de pessoas que não são efetivamente os seus progenitores biológicos portanto, todos têm direito a conhecer as suas origens biológicas todos têm direito a ter acesso à sua verdade biológica e o que significa que independentemente do nome que conste do registro de nascimento há aqui a necessidade de talvez à nascença de qualquer pessoa realizar um teste genético para se ter a certeza da verdade biológica de cada pessoa e para que essa informação conste no registro civil da mesma e portanto, só desta forma, à partida, garantiríamos o acesso à verdade biológica sem haver aqui uma dependência da vontade de terceiros como é o caso da estação de substituição que depende sempre da vontade dos beneficiários ou até mesmo na procriação medicamente assistida heteróloga que também depende da vontade dos pais da criança assim, neste caso, estaria presente no registro civil quem eram os beneficiários a identidade civil da gestante a identidade civil do dador, caso tenha existido e a informação que aquela pessoa nasceu através do recurso aos processos de gestação de substituição e portanto, termino penso que cumpri o meu tempo isso ultrapassei, peço imensas desculpas e agradeço a atenção de todos e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional Com provocação, que será o meu caso neste caso, muitíssimo obrigado pela sua participação Candida Carvalho e por mais, ainda mais, por tão pouco tempo cumprindo o tempo que eu lhe agradeço ter conseguido dar-nos tanta informação e tantas perplexidades não sei onde é que eu li há muito tempo atrás que entre 30 a 40% dos filhos do mundo não são filhos genéticos e biológicos dos seus pais Portanto, essa sua sugestão achei muito interessante embora tivesse deitado as mãos à cabeça essa de todos poderem ter um teste genético sendo que os países pobres ficariam excluídos dessa solução porque o teste genético ainda hoje em dia é muito caro e então nunca chegaríamos a essa circunstância sendo que alguns pais não têm essa preocupação nem essa necessidade e havia que sujeitar a criança também a algum, vamos lá ver, algum contacto desnecessário só para essa circunstância Eu, no caso, à minha, não pretendia fazer isso e também não estou preocupado com a resposta para ser sincero De qualquer maneira, só dar uma nota por educação é que no Estado espanhol e em Espanha o regime é constitucional embora parlamentar e efetivamente há blindada a, neste caso o anonimato dos doantes ou dos donantes, como eles lhe chamam não-lhes propriamente dos doadores como eventualmente algumas pessoas se referem e eles convivem perfeitamente com isso nessa circunstância teremos que conversar mais afinal naquele período que nos vai restar para o debate Sem mais agradecendo a comunicação e as perplexidades com ela juntas aguardo também eu próprio há algum tempo para refletir sobre tudo aquilo que foi dito Sem mais, neste caso uma universidade brasileira aqui representada a Universidade Estadual Paulista do Brasil em que Daniela de Almeida Teixeira nos traz as possíveis contribuições inclusive tecnológicas portanto, também tecnológicas da Conferência de AIA sobre o Direito Internacional Privado no tratamento de risco de a nacionalidade decorrente da gestação por substituição transnacional Parece uma brincadeira de palavras mas é em si também um título jurídico muito interessante, muito inteligente e com muito substrato Por isso, Daniela de Almeida bem-vinda a este glote fantástico de mulheres investigadoras nesta matéria vai ser um gosto ouvi-la eu próprio tenho muitíssima curiosidade na sua comunicação que logo para além da matéria traz adjacente traz um título que é muito difícil defender em 15 minutos de qualquer das maneiras cumprirei com a possibilidade de auxiliar nesses 15 minutos para não perder o seu tempo e vamos ouvi-la com muito interesse A sala é sua Bem-vinda Muito obrigada, professor Obrigada a todos Na verdade, eu gostaria de cumprimentar a organização do evento de Berujur e essa possibilidade de troca de informações com essa nação tão amiga que é Portugal e tão próxima de nós Enfim, também agradecer aqui tanto ao professor como à senhora adulta Cândida que me precedeu e àqueles que ainda virão com sua delícia Maria Cláudia Xero Renata Isabel e os demais participantes e ouvintes De fato é bem desafiador o tema por si só ainda mais esplaná-lo em 10, 15 minutos e haja vista ainda o gabarito daqueles que me precederam e daqueles que aqui compõem a mesa que torna ainda o desafio ainda maior De qualquer modo humildemente o que nós procuramos fazer é uma provocação e uma reflexão se há de fato possibilidade da conferência de AIA sobre direito internacional privado contribuir de algum modo para combater o risco de anacionalidade nas questões de gestação por substituição Para enfrentar esse tema embora me pareça que isso seja de conhecimento de todos mas observando um formalismo talvez necessário talvez seja importante nós abordarmos algumas razões da existência da gestação por substituição transnacional ultimamente que seriam o que algumas delas o expressivo progresso médico-científico a facilitação dessa mobilidade dos indivíduos pelo mundo e o aumento da utilização desses métodos de reprodução assistida seja pela intensificação de arranjos familiares distintos dos antigos padrões com uma única pessoa com pessoas solteiras com pessoas do mesmo gênero seja pela prorrogação da maternidade pelas mulheres atuantes no mercado de trabalho que muitas vezes quando decidem fazer um planejamento familiar infelizmente ou biologicamente talvez seja tarde demais a consequência disso é que a maternidade por substituição hoje é uma realidade ela não pode mais ser ignorada mas ela traz consigo desafios e o desafio talvez maior seja a existência de conflitos no reconhecimento da nacionalidade das crianças oriundas do procedimento que envolva a maternidade barra gestação substitutiva nós vamos tratar ali pra frente a diferença que alguns indicam entre maternidade por substituição e gestação por substituição isso especialmente pelas peculiaridades legais que cada país legisla conforme a sua realidade nacional o que gera essa necessidade de harmonização dos interesses no âmbito internacional por quê? porque a desbiologização hoje somada a determinação da filiação pelo critério afetivo ou volitivo ela confere novas facetas ao conceito de filiação e ao conceito de família pois bem nós vamos hoje tratar aqui da gestação por substituição transnacional ela é uma espécie do gênero que envolve técnicas de reprodução assistida enfim como que a gente pode denominar as técnicas de reprodução assistida pode ser por diversos termos fertilização concepção ou reprodução artificial fertilização ou fecundação assistida ou ainda reprodução humana medicamente assistida ela basicamente se divide em dois grupos que seria a inseminação artificial e a fertilização em vítima sendo a inseminação artificial aquela que se dá pela introdução de um material genético masculino no corpo feminino no corpo da mulher enquanto a fertilização em vítima diferentemente ela se possibilita pela fecundação do óvulo em laboratório e posterior introdução no corpo feminino do gameta gestado no corpo feminino que será gestado sendo que em relação aos materiais genéticos utilizados nós temos tanto a fecundação homóloga como a heteróloga sendo a homóloga são as técnicas quando são utilizadas as células germinativas das pessoas envolvidas nesse projeto parental então óvulos e hipermatozoides daqueles que não conseguem ou não desejam ter filhos por métodos naturais um homem ou uma mulher deseja ter um filho que faz a fecundação homóloga com o material do casal ou heterólogo quando é utilizado um material genético pelo menos de um terceiro no Brasil é permitido material genético estranho tanto do homem como da mulher ao casal ou só do homem ou só da mulher isso é opcional pois bem com esse panorama geral e bem simplificado e rápido nós podemos basicamente definir a reprodução humana medicamente assistida como conjunto de técnicas que objetiva a gestação através da facilitação ou da substituição de alguma fase supostamente ineficiente no processo de reprodução onde o encontro desses gametos do óvulo do espermatozoide ocorre sem a necessidade da cópula carnal pois bem feita essa ideia geral da reprodução medicamente assistida nós podemos também falar agora especificamente da gestação por substituição e frisar que nesse cenário é possível a coexistência no mesmo momento de três tipos de mães sejam elas a mãe de intenção ou a mãe social e afetiva que é aquela mulher que assume a maternidade para criar a criança que é o do projeto parental a mãe genética que é a mãe que cede o seu óvulo para a fertilização e ainda a mãe biológica que é a mãe que gesta essa criança sendo que é importante frisar que é possível a reunião dessas duas últimas mães da mãe genética e da mãe biológica numa única figura ou seja aquela mulher que cede o seu óvulo para a fertilização e que gesta essa criança pois bem neste caso nós podemos denominar a doutrina brasileira denomina esse cenário dessas mulheres como maternidade em substituição ou de subrogação onde há uma ligação genética entre a criança e a mãe gestante ou seja a mãe genética ou a gestação por substituição e aí aqui a parte da doutrina faz essa distinção ou gestação por conta de outra quando não há ligação genética entre a mãe gestante e a criança alguns denominam barriga de aluguel um termo impróprio porque na verdade não seria barriga não seria aluguel seria uma sessão temporária do útero mas há países que permitem a remuneração da gestante na prestação do serviço sendo que o termo em inglês o surrogacy ele na verdade engloba duas hipóteses da maternidade por substituição e da gestação por substituição com essa ideia geral nós podemos brevemente conceituar ou pontuar a gestação por substituição como procedimento reprodutivo no qual uma mulher se dispõe a receber um embrião para gestar uma criança que no final desta gestação não ficará consigo esse embrião será implantado diretamente no útero da mulher e a família de intenção irá dispor de uma sessão temporária até o momento do parto ou seja a portadora do embrião ela gesta o feto no lugar da mãe de intenção no Brasil não existe na verdade uma legislação específica a respeito do tema o que nós denominamos o que nós temos aqui é a denominada regulação intermediária existem dois instrumentos infralegais que tratam do tema o primeiro deles é a resolução 2168 de 2017 do Conselho Federal de Medicina e a outra outro instrumento é o provimento 63 também de 2017 do Conselho Nacional de Justiça nós constatamos então uma limitação do ornamento interno para solucionar essas questões isso já é a necessidade da cooperação multilateral para garantia dos direitos das crianças envolvidas na superação da nacionalidade e o papel da conferência de AIA é tentar harmonizar esses ordenamentos jurídicos e é essa a nossa análise a questão da nacionalidade muito brevemente nós podemos especificamente no caso do Brasil ela pode se dar na seguinte hipótese a nacionalidade brasileira da criança por força da regra do Wilson Guines ela exige que um dos pais seja brasileiro quando essa criança nasce fora do território se a autora desse projeto parental não for considerada como mãe pelo direito brasileiro no processo de dúvida e o pai ele for desconhecido ele for estrangeiro é possível verificar uma questão de difícil solução para o reconhecimento da nacionalidade brasileira porque nesse caso se o local não utilizar o sódio do local fora do Brasil onde essa criança nasce e a nacionalidade brasileira não for atribuída pela lei brasileira a criança será abátrida o que significa dizer que ela não possuirá nem vínculo com a mãe de intenção nem com a mãe genética isso é um problema e aí que entra a conferência da AIA sobre direito internacional privado ou a nossa análise sobre esse papel brevemente falando nós podemos tratar da conferência de AIA dizendo que se trata de uma criação uma organização intragovernamental que data desde 1893 atualmente ela é composta por 88 membros são 87 estados de uma organização regional de integração econômica e ela tem por missão harmonizar as regras jurídicas entre os estados por meio de edição de instrumentos legais supranacionais tanto é assim que se no seu estatuto no seu artigo primeiro ela diz que a sua finalidade é abre aspas trabalhar para a unificação progressiva das regras de direito internacional privado pois bem a proteção da criança em situação de risco ela já foi tratada desde 1980 pela convenção de AIA e avança com outros mais dois instrumentos em 93 e em 96 especificamente sobre a gestação por substituição ela o primeiro encontro que trata disso dessa questão ele é de 2011 por quê? porque anualmente os conselhos de estados eles se reúnem através da chamada reunião de assuntos gerais para discutirem temas tanto da agenda e do mandato como decidirem os assuntos da convenção o primeiro documento o marco inicial que nós temos sobre a gestação por substituição em AIA é um documento preliminar número 3B que é da jornada de 2011 mas que só se implementou em 2014 e ele até os dias atuais ele vem sendo discutido através de reuniões em regra anuais o que nós gostaríamos aqui hoje de tratar mesmo que muito breve é passando por todos esses documentos é tratar dos dois últimos documentos que existem sobre o assunto que é o documento preliminar número 2 de 2019 que ocorreu da reunião de 2 de novembro de 2019 onde o Conselho de Assuntos Gerais e Políticas ele decidiu de um modo inovador propor a adoção de dois instrumentos distintos sobre o tema um instrumento seria geral de direito internacional privado sobre o reconhecimento de decisões judiciais estrangeiras a respeito do parentesco legal e decidiu cindir com a intenção de um protocolo sobre o reconhecimento de decisões judiciais estrangeiras atinentes à filiação legal oriundo de um arranjo internacional de barriga de aluguel eles usam em AIA a sigla ISA seria o International Surrogacy Regiment ou ISA como alguns dizem aqui no Brasil pois bem independentemente dessa cisão os especialistas eles se afirmaram a necessidade premente de um acordo internacional comum com soluções para evitar a chamada ascendência legal manca eu tomei a liberdade de fazer uma tradução livre mas o termo que consta nesse documento preliminar é Leaping Legal Parentage mas a ideia é essa ascendência legal manca que eu tomei a liberdade de fazer essa tradução livre aqui por quê? porque o objetivo de qualquer instrumento futuro é fornecer previsibilidade certeza e continuidade da filiação legal em situações internacionais para todos os indivíduos tendo por conta os seus direitos a convenção das Nações Unidas sobre o direito da criança e em particular o melhor interesse da criança pois bem especificamente terminando porque meu tempo estou notando ali que já está acabando especificamente sobre o documento preliminar 2A de 2 de outubro de outubro de 2020 que foi publicado em 2021 ele foi fruto de uma reunião que ocorreu entre 12 e 16 de outubro de 2020 onde o grupo de especialistas no projeto de paternidade barra barriga de aluguel ele se reuniu por videoconferência então aí a tecnologia nos auxiliando aqui e permitindo esse encontro e o promemória do anexo 2 dessa reunião ele forneceu uma breve visão geral dos principais pontos discutidos na reunião eles confirmaram a orientação tomada na reunião de 2019 sobre a discussão do grupo e para a implementação de dois projetos dois instrumentos distintos um instrumento geral de direito internacional privado sobre a filiação legal que seria uma convenção e um possível protocolo futuro com regras de direito internacional privado sobre a paternidade legal estabelecido em decorrência de um acordo internacional de barriga de aluguel ou ISA novamente aqui que seria um protocolo na oportunidade o grupo analisou a possibilidade de criação de um projeto provisório de regras de legislação aplicável pela convenção nessas exposições provisórias eles imaginaram a possibilidade de um capítulo sobre paternidade legal registrada num documento público em particular eles discutiram ainda também como esse capítulo poderia complementar as regras uniformes da lei aplicável e uma regra de reconhecimento de sentença sobre a filiação legal prevista na convenção e se o cumprimento de tais regras precisaria ser verificado em todos os casos ou apenas no caso de duplo eles também propuseram a criação de um certificado opcional de ascendência legal para facilitar a aceitação do parentesco legal registrado em documento público esse grupo de peritos ainda analisou a existência a possibilidade de dois mecanismos para ampliar o escopo do projeto e incluir o parentesco legal estabelecido fruto de uma ISA que a gente vai chamar aqui de ISA por qualquer método não apenas por um julgamento uma abordagem tanto sobre a ascendência legal para ser reconhecida como uma abordagem mais tradicional com base nas exposições já da convenção de qualquer modo o grupo ele pensou na ideia de salvar guardas e se elas poderiam ser enquadradas como condições de reconhecimento ou como obrigações gerais discutiu ainda os diferentes abordagens sobre como e quando as conformidades com essas salvaguardas poderiam ser verificadas incluindo dentre elas a possibilidade de um mecanismo de certificação para verificar se as condições do protocolo foram cumpridas e portanto facilitar o reconhecimento da filiação legal pois bem qual é a ideia é verificar a possibilidade de implementar tudo isso que ainda hoje é fruto da reunião fruto ainda de reuniões na verdade de análises de estudos e a utilização de tecnologias que até pouco tempo atrás nem eram cogitadas mas para facilitar nesses documentos públicos nesses cadastros o combate a todas aquelas mazelas que nós sabemos que a cadeia de atos que são muitas vezes a burla da lei podem prejudicar a todos os envolvidos não apenas as crianças a convenção da AIA já existe por exemplo na convenção da AIA o apostilamento de documentos públicos que cria um cadastro de vários países que são optantes por esse procedimento e que dá um tráfego de documentos públicos por todo o mundo de um modo seguro e efetivo talvez seja o caso da convenção imersa em todas essas mudanças tecnológicas e num mundo tão desafiador que nós estamos estudar e parar os olhos para a possibilidade também de um cadastro ou de um modo utilizando a tecnologia de um outro cadastro que facilite e traga às claras de um modo seguro o envolvimento de todos esses personagens para salvaguarda dos melhores interesses da criança e de todos aqueles que estão envolvidos enfim a reflexão estou olhando meu tempo e pedindo desculpas mas a reflexão maior é a possibilidade desse grande desafio que ainda não terminou mas que desejamos que tenha um final feliz Muitíssimo obrigado Daniela de Alameda Teixeira aqui ao contrário da reflexão que nos trouxe a Candida Carvalho eu estou quase plenamente de acordo já pensei sobre estas matérias algumas soluções ainda não estão revisionadas portanto estarei à espera de ler com muita atenção a publicação que sairá neste congresso do seu artigo para definir algumas metas e dizer que estamos muito bem alinhados quando em questões de maternidade de substituição de solicitação de substituição na minha ótica estamos a tratar do superior interesse da criança portanto nessa ótica muito obrigado pela sua comunicação e perplexidade com o qual estou totalmente de acordo portanto não há nada a dizer a não ser que será o gosto de ver a publicação totalmente registada num bloco que me deu a honra de presidir sem mais passar para Elícia Coimbra de Sousa que tem o nome da minha cidade de nascimento que não é aquela que está no meu bilhete de identidade por razões fiscais dos meus pais mas que é aquela onde eu nasci e onde eu vivo e nessa circunstância a representar a Universidade da Amazónia no Brasil uma universidade que até ao momento ainda não tinha estado com representação nos eventos de Ibero Juros quando segundo me a dado de querer portanto é um gosto poder ter presente e naturalmente irá falar sobre um tema ponteiro como dizem os espanhóis o papel da telemedicina para o desenvolvimento sustentável do direito à saúde neste caso também agradeço o cumprimento escrupuloso do tempo para 15 minutos Elícia a sala é sua seja bem-vinda Olá muito boa tarde parabenizando as colegas que antecederam desde já é uma honra ter essa conexão laicá com o esporte de origem ainda que não presencialmente como nós gostaríamos mas temos que eventos como este são alento até que nós caminhemos para o outro lado é uma honra também representar a Universidade da Amazônia que firmou presença no evento passado o segundo Future Law e certamente outras oportunidades teremos porque o benefício destas conexões se nós podemos extrair algo de positivo em meio à crise nós criamos e crescemos muito juntos bem falar sobre telemedicina é com certeza uma matemática palpitante e escolhi a Doctoralha por ser uma startup brasileira com escalonamento sustentável e reconhecida internacionalmente isto porque além do direito falar de telemedicina tem bases multidisciplinares e vale ser claro que a telemedicina ela nasceu como um braço da telepsicologia devido a alguns pacientes que por transtornos não conseguiam se deslocar aos seus consultórios foi uma demanda dos princípios regionais de psicologia no Brasil ao CFP que realizasse o exercício online com as devidas restrições para atender esses pacientes e observando o ganho de pacientes que conseguiam ter a resolução dos seus problemas e posteriormente irem aos consultórios e até de pessoas que pareciam de profissionais locais e tinham essa conexão a nível nacional e melhoravam em âmbito físico e mental de seus estados atuais até a medicina ela conseguiu ser legalizada de um modo mais efetivo o que a pandemia nos mostra nós temos o direito fundamental à saúde como uma internalização na constituição de 88 a nível de direito social ou seja é um direito fundamental a estar indivíduo mas cujos impactos afetam a toda a sociedade isto foi originário do Brasil ter firmado a declaração universal dos direitos humanos acordado com o artigo 25 que menciona a saúde o bem-estar e a segurança se eu firmo a minha identidade a partir do meu bem-estar como pessoa eu consigo gerar contribuição para a minha comunidade e consequentemente promover o desenvolvimento do meu país daí a importância supressuma do direito à saúde o Brasil se tornou internacionalmente reconhecido pelo sistema único de saúde o SUS que abarcando as bases da declaração universal dos direitos humanos estando estas devidamente internalizadas na constituição da república federativa de 1988 a lei número 8.080 de 1990 firmou um sistema gratuito universal e restrito abarcando políticas públicas preventivas em cuidados de pequena média alta complexidade mas também pagativo firmando um grande sistema que se faz presente durante a pandemia de forma muito incisiva porém foi observado que somente o Estado enquanto gestores públicos enquanto atores administrativos não poderiam atender as demandas que aumentavam conforme os processos sociais e conforme os processos tecnológicos adivinhados da década de 80 quando começou a globalização e hoje firma-se ideal já apontado na globalização que seria a integração dos países na atualidade tem-se e o Valnoa Harari concluindo que problemas globais exigem respostas globais e como nós temos um grande exemplo que fala por si só a pandemia do Covid-19 não tem-se como imaginar se nações desenvolvidas não conseguem a partir somente de lideranças manter um nível satisfatório de qualidade de vida que são nações que encontram-se em desenvolvimento como o Brasil dado as suas criaturas sociais por isso a importância do SUS abranger não somente o Estado sem retirar claro a primazia mas envolver setores privados e a coletividade onde todos são esse grande Estado e não somente um Estado analisado no seu formalismo político e jurídico e o case doctorária se faz muito pertinente por ser uma plataforma desenvolvida em Curitiba cujo ecossistema de inovação conta com juristas profissionais de marketing e gestores em saúde uma equipe multidisciplinar sempre interessante que desenvolve a possibilidade de profissionais estarem conectados com pacientes não só tirando dúvidas a fim de que pontualmente estes consigam solucionar esses casos sem precisarem se deslocar já que muitos Estados do Brasil estão inclusive passando por perigos de bandeiramento preto lockdown mas também quando o paciente assim deseja pode marcar consulta agendando as formas de pagamento com os profissionais sendo garantido não só o atendimento conforme os ditamentos jurídicos mas todo o sigilo de dados toda a proteção que já vinha sendo amplamente discutida na área médica então a telemedicina se mostra claro assim como a telepsicologia com restrições haja vista o ser humano ser relacional e ter se desenvolvido até hoje pelo seu funcionamento dinâmico de grupo logo o ser humano precisa de contato com outro ser humano na sua inteleza mas em casos como quais para suprir demandas locais e até em âmbito de pandemia nós podemos ter o setor privado e a comunidade se engajando a fim de elevar muito esse estado que é de todos nós e que além de uma forma reconhecida internacionalmente no Brasil de saúde pública nós temos um case de startup que cresce e contribui inclusive planejando parcerias futuras com a administração pública então neste governo aberto todos os setores firmam que a saúde ela é de fundamental importância individual com consequências sociais e como a pandemia do covid-19 mostrou situações de impacto global podem ter a ressonância da internet para que nós possamos nesse ideal de casa comum superarmos a crise do modo mais otimizado e humanístico e coloco à disposição de todos respeitando o tempo questionamento e dúvidas não hesitem muito obrigada muitíssimo obrigado Elícia por uma matéria tão atual neste caso em termos de ciência e tecnologia mas também tão importante num momento tão grave mundial em que a telemedicina obriga e chama que profissionais médicos e de outras áreas internacionalmente possam consultar até através da sua casa blocos operatórios outras condições que são necessárias e que esta pandemia veio também a mostrar que faltam nos países com mais dificuldades financeiras e que temos um grande caminho a percorrer nesta matéria porque o futuro da medicina poderá muito bem globalizar-se instantaneamente com a integração mundial destes sistemas possibilitando aos países com maiores dificuldades poderem aceder a esta tecnologia no interesse de todos e na defesa dos direitos humanos naturalmente muitíssimo obrigado pelas suas reflexões vamos ver se há possibilidade de a gente depois fazer-lhe algumas provocações no final deste debate ora bem sem mais vamos ouvir a Maria Cláudia Crespo Bauer e Shannon do Santos Pereira da Universidade Federal do Rio Grande no Brasil que eventualmente como eu falei no início terão a possibilidade de partilhar esta sala por sete minutos de e meio por cada uma ou na proporção que entenderem sendo que vos peço que não ultrapassem os 15 minutos por respeito aos colegas portanto nessa circunstância terão a mesma proporcionalidade e a capacidade intelectual de vossas excelências gerirem entre vocês a comunicação podendo e devendo incorporar vamos lá ver a integração de ambas nesta comunicação sobre a situação da saúde pública brasileira em tempos de pandemia de coronavírus e o direito constitucional à saúde como fica tenho a honra de dizer que este foi um dos artigos que me tocou avaliar e ao qual eu fiz algumas sugestões pelo menos espero que elas tenham sido recebidas com um agrado por parte das autoras penso que é isso que vai possibilitar também a vossa publicação com muita honra e com humildade foi um gosto ouvir as vossas reflexões sabendo que elas próprias também trazem grande atualidade questões de direito médico e de medicina e de políticas públicas fundamentalmente uma área onde eu gosto muito de investigar e que eu acho que é um contributo muito necessário para as nações e neste caso sem não sem o olho clínico do direito e neste caso do importante direito fundamental do direito mater do direito constitucional neste caso aqui com uma visão internacionalizante da política pública brasileira e da constituição brasileira para a área da saúde muito seria dizer sobre o serviço nacional de saúde do Brasil mas dizer que não é a mesma coisa ter um serviço nacional num país ou no Brasil que é ele próprio e um continente portanto sobre isso aqui deixo a sala para 15 minutos Maria Cláudia a primeira parte será sua é um gosto recebê-las dizer-lhe que tem o seu microfone desligado tem o seu microfone desligado isso mesmo isso mesmo perfeito perfeito estamos então estão todos me ouvindo é um prazer estar aqui com vocês hoje é um grande prazer eu quero saudar a todos quero saudar o próprio Iberujur pelos eventos maravilhosos que tem nos proporcionado eu tive a honra de participar do evento organizado com a Universidade de Padova e esse mesmo painel foi coordenado pelo professor Vicenzo Vicenzo Durante da Itália e nós encontramos também algumas paletrantes que estão aqui hoje que estavam também que participaram desse painel dessa riqueza de trocas de aprendizados estou muito feliz brevemente eu gostaria de fazer também claro agradecer a Universidade Positivo que está sediando também sediando virtualmente esse evento estamos aqui enfrentando uma realidade para todos nós difícil avassaladora mas o nosso espírito a nossa possibilidade de criatividade de tentar superar a realidade do momento dessa crise da pandemia tem nos levado então a buscar muita felicidade muita satisfação nos eventos virtuais a que estamos participando isso é muito bom eu queria brevemente fazer uma observação quanto a minha trajetória estou aqui então enquanto professora eu sou doutora em Direito pela Universidade Rennes na França me formei na Universidade Francesa e tenho a honra de participar hoje do mestrado da Universidade Federal do Rio Grande aqui no Rio Grande do Sul na pontinha do Brasil estou aqui nos Pampas na região dos Pampas e trabalho eu fui uma das pioneiras eu tenho a honra de dizer isso na inclusão da disciplina de biodireito como disciplina para a formação da graduação em Direito e depois nos cursos de mestrado dos quais participei a disciplina de Direito e Bioética Direito e Saúde e Bioética atualmente a disciplina que eu desenvolvo então nesse nosso mestrado em Direito e Justiça Social da FURG que também ajudei a criar a lançar esse projeto aqui no extremo sul do Brasil dentro dessa perspectiva nós temos sempre a felicidade de encontrar excelentes alunos e é através deles que nos renovamos é através desses orientandos maravilhosos que são presentes que encontramos na nossa trajetória e que nós temos essa possibilidade de criar esse diálogo e abrir essas oportunidades para que eles também possam participar dos eventos publicar qualificar o seu trabalho melhorar o seu currículo hoje nós temos aí a plataforma LATS e essa plataforma o currículo a produção então não sei se está acertado o caminho que adotou o Ministério da Educação no Brasil mas o produtivismo na academia se tornou alguma coisa também bastante angustiante e que cria bastante ansiedade aos professores e pesquisadores haja vista que nós não temos o tempo suficiente para amadurecer os trabalhos das pesquisas para a publicação mas eu me orgulho muito de participar de uma rede uma rede que ajudei a criar que chama-se RUIB Rede Universitária Internacional de Bioética que foi fundada na Universidade de Rennes sobre a iniciativa da professora Brigitte Feri-LG e essa rede une juristas de vários países que trabalham em temas de bioética bioética e direito então e a partir daí nós tivemos eventos todos os anos num país diferente trabalhando temas diferentes desde temas como a questão da eutanásia reprodução assistida o cuidador do paciente e terminal diversos temas o último evento antes da pandemia foi o evento no Cairo na Universidade Britânica do Egito foi um evento maravilhoso foi em dezembro de 2019 portanto antes dessa tragédia nos atingir e nesse evento também discutimos a questão da doação de órgãos dos atos médicos em favor de outros e notadamente a questão da doação de sangue da doação de esperma de gametas mas da doação também de órgãos para transplante então só para dizer um pouco da minha trajetória da minha relação com a bioética com o biodireito e com o direito à saúde e dentro dessa perspectiva e com toda a preocupação que nos que nos une a todos estamos todos vivenciando uma mesma realidade salvo que a realidade brasileira na questão sanitária é realmente muito assustadora eu acredito que não tenhamos aqui no Brasil uma pessoa que não tem um familiar um amigo um conhecido um vizinho ou que esteja hospitalizado ou que esteja na UTI ou que tenha até falecido e eu aqui na minha pequena cidade eu resido na cidade de Pelotas no Rio Grande do Sul nós já tivemos quase 500 pessoas que faleceram dessa patologia e a questão toda que nos preocupa e eu acho que é esse é o objeto do trabalho que vai ser apresentado e eu vou passar a palavra a Sharon a Sharon que está aqui ela fez uma belíssima dissertação que eu tive o prazer de orientar ela defendeu recentemente a sua dissertação e ela tratou justamente da questão da saúde na justiça ou seja da questão da judicialização no Brasil de medicamentos medicamentos que muitas vezes não são disponibilizados pelo sistema único de saúde medicamentos que às vezes tem um custo exorbitante então a temática da judicialização foi a preocupação do seu trabalho e é claro que nessa nessa perspectiva o trabalho foi um trabalho bastante denso com muitos dados e informações que foram recenseados e eu espero que logo ela publique está em fase de revisão nós pensamos em propor para esse para esse painel um recorte trabalhar a questão da situação da saúde pública brasileira em tempos de pandemia de coronavírus e o direito constitucional à saúde como que ele fica como estamos vivendo acredito eu como nós temos participantes de Portugal da Espanha de outros países e esse momento ele tem que ser digamos sinalizado é claro que daqui mais um tempo nós vamos ter a dimensão de tudo que está nos acontecendo o que nos aconteceu e é necessário então fazer apresentar esses dados as informações de que dispomos nos sites oficiais aqueles também de instituições respeitáveis para poder divulgar a realidade e entender o que está acontecendo no Brasil e por que está acontecendo porque nós estamos chegando a um patamar absurdo assustador onde realmente o medo tomou conta da população então por esse motivo não sei quantos nós aqui nos convencionamos de eu fazer essa breve apresentação e passar a Xero a possibilidade de ela desenvolver o artigo depois sobrando tempo passar também eventualmente as questões ou as complementações porque o tema é vasto o tema é complexo denso e o olhar da bioética ele deve perpassar então essa é uma questão que envolve realmente a questão da justiça distributiva que nós chamamos da justiça sanitária no Brasil porque alguns conseguem o leito conseguem ser entubados conseguem os medicamentos e outros recebem um tratamento que a gente sabe que não tem efeito comprovados ou ao contrário que tem gerado muitas dificuldades então em virtude desse momento tão dramático tão difícil nós não poderíamos nos furtar de poder apresentar um trabalho dentro dessa temática mas já destaco uma humilde colaboração e as sugestões aportadas pelo revisor são extremamente bem-vindas o trabalho está em construção e nós vamos certamente nos dedicar a aprimorar esse texto com o maior prazer para poder divulgá-lo oportunamente então eu vou encerrar aqui dizendo mais uma vez reiterando prazer em conhecê-lo professor eu vejo não só a simpatia e isso é maravilhoso essa possibilidade de comunicar dos portugueses que falam mais rápido mas que é plenamente compreensível eu acho que eu falo bastante rápido também pra uma brasileira aqui no sul falamos mais rápido mas é tão bom também ouvir os colegas ouvir a colega do Amazonas ouvir os colegas de outros estados esse momento de confraternização é excepcional então agora eu passaria a palavra para a Sharon espero que ela não esteja muito tensa normalmente ficam pra que a Sharon possa então desenvolver com vocês o artigo obrigado Olá boa tarde boa tarde a todos gostaria de saudar o mediador estão me ouvindo? Sim estão me ouvindo? Sim, sim só pra eu confirmar foi muito bom tem sete minutos e meio que a colega Maria Cláudia deixou está tranquila vou cronometrar aqui então gostaria de saudar o professor mediador a minha professora orientadora os demais colegas gostaria de agradecer a participação no evento gostaria de parabenizar a organização do evento também pela troca de conhecimento pra mim está sendo maravilhoso essencial muito obrigada o trabalho que nós vamos apresentar agora no IberoJur trata de questões sobre a saúde sobre o SUS sobre a manutenção dele a sobrevivência necessidade de investimentos principalmente nesse período que estamos passando de pandemia de coronavírus o trabalho ele busca tratar sobre a essencialidade do SUS principalmente agora nesse período de pandemia demonstrando o agravamento que o SUS que é o nosso sistema único de saúde sofreu após o período de pandemia então em razão do viés constitucional a gente nota a falta de estrutura né que o SUS já vinha percorrendo pelo subfinanciamento e agora pelo agravamento devido a pandemia e isso faz com que tenha uma obstrução da distribuição do serviço do serviço de saúde para toda a população né para que todos possam usufruir do serviço de saúde com dignidade e nós temos relatos inclusive fica todo o tempo passando a televisão demonstrando a falta de leitos a falta de respiradores em todos os cantos do Brasil eu trouxe dados de um site governamental que é sobre a covid e ontem eu fiz uma análise de um dia para o outro subiu 12 mil casos chegando ao total de 300 mil casos e 685 óbvios então o SUS ele se tornou o epicentro da covid no mundo nosso caso aqui está muito complicado de subnotificações nós temos 12 milhões e com certeza não chega nem perto de casos que já podem ter ocorrido porque tem muitos locais do Brasil que não estão tendo teste para todo mundo inclusive as pessoas que tem casos suspeitos em Manaus no mês de janeiro apareceu na televisão inclusive em sites governamentais informando também a falta de leitos de oxigênios isso causou um caos assim no município que foram necessárias as transferências de 261 pacientes do Amazonas para outros estados do Brasil para conseguir atender essa demanda e uma coisa que tem complicado muito agora no período da pandemia é o superfaturamento por exemplo um kit de oxigênio que custava antes da pandemia 1.500 reais hoje está custando 6.000 reais ou seja é quatro vezes maior que o valor normal além de todo o caos sanitário que está ocorrendo ainda tem pessoas superfaturando lucrando em cima dessa situação que a gente se encontra hoje então o que tem que eu gostaria de enfatizar no trabalho também que é um dos problemas principais que a gente tem enfrentado são as medidas tardias do governo para combater a covid principalmente nessa parte de aquisição de vacinas que refletiu um monte na saúde da população porque pelo retardamento da aquisição de vacinas outras pessoas acabaram morrendo quem sabe se já tivesse tomado grande parte da população principalmente os mais vulneráveis muitas pessoas poderiam ter sobrevivido talvez ficassem com sequelas mas a gente poderia ter salvo mais pessoas então a prima face a gente nota que o SUS ele vem sofrendo uma forte política de desmantelamento e com a pandemia o sistema colapsou de vez e o resultado disso já é o antigo subfinanciamento que já vinha ocorrendo com o SUS que obviamente isso agravou no período de pandemia é lógico que a gente já tem problema para tratar as pessoas que estão sofrendo da infecção da covid quanto mais as pessoas que tem outras enfermidades que tem ficado um atendimento mais secundário então é um momento muito delicado e nos surge uma dúvida uma inquietação que é como equacionar o dever do Estado em atender a saúde da população nessa crise sanitária como é que a gente vai poder proporcionar o direito constitucional à saúde e às pessoas nesse caos que a gente vem sofrendo a divisão do trabalho foi feita na introdução o SUS na linha de frente ao combate à pandemia de coronavírus medidas e ações governamentais no combate ao coronavírus as dificuldades alternativas para promover a justiça sanitária e a obrigatoriedade da vacinação na decisão ama o viés do nosso Supremo Tribunal Federal conclusão e referências O objetivo geral seria investigar como o SUS tem resistido à pandemia e como proporcionar o mínimo da prestação estatal do direito à saúde em meio a esse caos sanitário e os objetivos específicos são a consciência de que o SUS necessita de investimento efetivo não só no período de crise sanitária mas que esses investimentos sejam permanentes que eles se perpetuem para que a gente consiga proporcionar um atendimento digno à população e um outro objetivo específico seria a necessidade de investimento também em pesquisas e em desenvolvimento para que o país tenha emancipação e independência de importação e de insumos e medicamentos porque no Brasil ainda tem uma deficiência que seria pesquisa e desenvolvimento o nosso país ele tem uma expertise muito grande em confecção de genéricos mas isso nos prejudica porque a gente precisa de inovação um ponto que eu gostaria de enfatizar aqui um exemplo de inovação seria a confecção de medicamentos biológicos que são esses medicamentos injetáveis alguns deles são feitos até por engenharia genética então a gente precisa de tecnologia e investimento para conseguir chegar nesse patamar os medicamentos biológicos são os medicamentos mais judicializados hoje e por que eles são judicializados porque várias pessoas têm interesse de importar esses medicamentos porque a gente não tem toda essa tecnologia então por que é necessário investir em pesquisa e desenvolvimento porque a gente tem essa emancipação que a gente se capacite a um ponto suficiente de que a gente consiga inovar e não precise ficar importando porque importar é muito mais caro então por isso que eu acho importante que a gente invista na saúde invista na ciência na educação porque tem esse ciclo né de emancipação que aí o Brasil ele consegue não mais depender de importação ele consegue produzir os seus próprios insumos os seus próprios medicamentos já indo para a conclusão então o que eu acho importante enfatizar novamente é o fortalecimento do SUS para que ele seja melhor aparelhado melhor financiado para que ele consiga atender as necessidades sanitárias da população e é lógico né que se caso não tivesse essa supressão de financiamento a gente conseguiria lidar muito melhor com a pandemia e a gente conseguiria reverter essa realidade então o que eu acho importante fortalecer o SUS né mesmo que seja tardiamente mas que apesar desse cenário os governantes notem que a gente precisa né investir pra se resguardar né porque a gente não tá imune a ocorrer uma nova pandemia então a gente precisa realmente se calçar a gente precisa compreender e entender que o SUS ele é importante e que a gente precisa né investir nele e o Brasil ele sempre foi um o país que é referência em vacinação a gente tem a gente tem institutos que são importantíssimos vou trazer os exemplos mais comuns que tem aparecido na televisão todo momento que é a Fiocruz o Butantan então a gente tem competência pra lidar com a imunização com a produção com distribuição de medicamentos e inclusive o Brasil também ele trabalha muito com genéricos ele é referência nisso então a gente já tem a competência técnica o que a gente precisa realmente é um forte investimento para que o SUS consiga continuar atendendo a população por isso que é importante levantar a bandeira de defesa do SUS de fortalecimento dele investir e valorizar a ciência e evitar o negacionismo e confiar nos estudos científicos e por fim compreender a essência do SUS e que é necessário preservar ele porque ele proporciona saúde à população obrigada Muito obrigado por esta parceria de sucesso Sharon Pereira para já à cabeça muitos parabéns pela sua tese de doutoramento e a Maria Cláudia por ter mencionado que o país vai eventualmente evolucionar se a ciência chegar e se houver investigadores como é o seu caso que escrevam sobre políticas públicas teses densas com cuidado que foi apresentado também pela coordenadora aqui que está numa posição fantástica dar também os parabéns à Maria Cláudia por uma razão simples em Portugal não é tão típico assim infelizmente haver a coragem de professores consagrados como é o caso de vossa excelência acompanharem jovens como é Sharon Pereira aqui presente e muito valorosamente a defender em nome próprio também artigos científicos internacionais portanto Sharon os meus parabéns pela sua qualidade de trabalho e pela sua coordenadora também a coordenadora coragem 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 fantástica de assumir esse reto quando na realidade quer em estatuto quer em carreira já não há sequer essa necessidade de correr esse risco de vir em primeira voz ao lado das colegas de investigação e neste caso essa parceria é uma parceria vencedora vai alterar pontualmente nas vossas regiões as vossas universidades e a maneira como elas veem as políticas públicas vão chegar a centros de investigação que depois para além de alterarem as políticas públicas na vossa área residencial e na área onde estão implantadas os centros de estudos onde vocês trabalham e neste caso a universidade neste caso a Universidade Federal do Rio Grande do Brasil é uma universidade com projeção para todo o Estado e internacionalmente também portanto é uma boa plataforma para que essas políticas públicas depois cheguem ao domínio político e com gente séria possam chegar finalmente à população a Maria Cláudia já tem a sabedoria de saber que essas coisas demoram às vezes décadas a Sharon tem a energia e a intensidade que a juventude lhe imprime no sentido de ter a certeza que ambas vão ver essas políticas públicas implementadas não devem desistir de as defender não devem desistir de as estudar e não devem desistir de fazer estes comparativos interdisciplinares e estas parcerias que como dizia a Maria Cláudia e muito bem objetivamente não só enriquecem os autores como os auditórios como os colegas internacionalmente chamando a atenção para as peculiaridades do Brasil que depois também neste caso da pandemia não são só regionais nem são só do Brasil são mundiais e nessa circunstância a ciência torna-se realmente importante muito obrigado pelo vosso contributo e por terem vindo aqui penso eu pela primeira vez neste neste formato de direito e desenvolvimento o vosso tema enquadra-se perfeitamente na atualidade foi um gosto ouvi-las vamos ver depois se há a possibilidade de a gente lhes fazer algumas perguntas no final juntamente com o auditório neste caso agradecer a participação de ambas e pedir ao Renato Bernardo e à Isabel Cristina Areta Macieiro da Universidade Estadual do Norte do Paraná no Brasil que possam também ao exemplo destas fantásticas colegas que as antecederam que os antecederam neste caso possam compartil como dizem os espanhóis os vossos 15 minutos 7 e meio a cada um previsionalmente mas na versão que vossas excelências entenderem equilibradamente para defender as dificuldades de acesso ao abortamento legal no Brasil neste caso dizer que em português de Portugal abortamento quer dizer aborto para os auditores e ouvintes portugueses que não conheçam tão bem a terminologia jurídica e neste caso a palavra abortamento e nesta circunstância dizer que o presidente português neste caso o professor Marcelo Regal do Sol mandou para fiscalização a normativa de eutanásia sendo que ela veio portanto com alterações e declinada pelo Tribunal Constitucional português em relação ao aborto ele já é legalmente admissível em Portugal e neste caso em Espanha e noutros países da Europa ainda não é já não será eventualmente uma temática com contorno jurídico de atualidade na Europa mas no Brasil ela é assim uma matéria muito premente que necessita de muita discussão e que contende embora não seja sido a abordagem deste artigo que eu também tive a oportunidade de analisar a perspectiva de género e da liberdade da mulher e da liberdade da orientação sexual e da sexualidade está muito subreticiamente embrincada nesta matéria e eu penso que o Brasil tem muito a discutir sobre estas questões e este artigo sem dúvida inequivocamente enquadra-se perfeitamente na ótica deste painel bioética biodireito e direito à saúde sendo que é uma parte muito importante da atualidade brasileira sendo que terá por parte de alguns autores ou de auditores europeus alguma perplexidade primeiro porque não conhecem a realidade do Brasil que nos vão trazer e outra coisa porque essa discussão já terá sido feita bem ou não seria uma questão de analisar mas pelo menos feita previamente pelo menos há décadas na Europa e neste caso em Portugal e em Espanha que me é dado conhecer para 15 minutos ilustres amigos a casa é vossa bem-vindos penso eu pela primeira vez aos eventos de Eurojuro sejam bem-vindos Obrigada professor infelizmente o professor Renato Bernardo que me orientou na confecção desse artigo não pode estar presente então vou apresentar sozinha Será muito bem-vinda e bem acompanhada tenho a certeza que o professor Bernardo estará muitíssimo bem representado de qualquer das maneiras não deixo de ter pena que ele não possa estar presente há o exemplo da colega Maria Cláudia que teve oportunidade de na apresentação deste artigo também para além da apresentação formal do mesmo de fazer uma conceptualização da temática que seria impossível de fazer sem ela estar presente de qualquer das maneiras tenho a certeza que o artigo será muitíssimo bem defendido por si e será um gosto de ouvir a Isabela seja bem-vinda Obrigada Meu nome é Isabela eu sou bacharel em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos em Ourinhos no estado de São Paulo e eu também sou pós-graduanda em Direito Civil e Processo Civil e o professor Renato ele é um foi-orientador ele é meu professor da POS e ele também é professor na Universidade Estadual do Norte Pioneer que é o ENCE e hoje eu vou falar um pouco sobre as dificuldades do acesso ao aborto legal no Brasil e como isso fere os direitos fundamentais das mulheres porque no Brasil o aborto a prática da interrupção voluntária da gravidez é considerada crime pelo código penal e sendo permitido apenas nos casos de risco de vida para gestante e de gravidez proveniente de estupro porém apesar de haver e também recentemente o ST o Supremo Tribunal Federal por meio da ADPF 54 também permitiu o aborto nos casos de feto com anacinfalia antes de adentrar no meu tema em si eu acho importante mencionar que essa semana está para ir para votação no Senado Federal aqui no Brasil o projeto de lei número 5.435 de 2020 que se chama Estatuto da Gestante e nele tem como objetivo trazer a defesa do direito à vida desde a concepção ou seja acabar com o direito ao aborto legal no país que são nos casos como eu mencionei que o aborto é permitido no caso de risco de vida da gestante no caso de estupro proveniente de gravidez proveniente de estupro e de feto com anacinfalia e esse texto além de querer mudar a constituição do país nesse sentido acabando de vez com qualquer hipótese de abortamento de interrupção da gravidez ele ainda traz um chamado bolsa estupro que no caso as mulheres que são estupradas as mulheres ou meninos geralmente que são estupradas que não tiverem condições de criar essa criança o Estado iria dar um salário mínimo por mês até a criança completar 18 anos se não conseguir a pensão alimentícia do genitor nesse caso quem seria o genitor o estuprador ou seja vou fazer aqui uma pequena nota para o auditório que esteja a ouvir em Portugal estupro quer dizer violação e neste caso o estuprador será o violador porque a mulher segundo a legislação citada aqui muito bem para a Isabel efetivamente é possível neste caso da situação do nascimento poder vir a ser proveniente de uma relação forçada por parte do violentador peço desculpa pela interrupção é só uma nota imagina obrigada professor e assim e a situação ela é extremamente é um retrocesso imenso porque quando foi feita a constituição federal de 1988 que é que está em vigor no Brasil até hoje o movimento feminista no país foi muito importante para não deixar que esse retrocesso na lei acontecesse porque elas não conseguiram que o aborto entrasse na constituição na regulamentação do aborto mas elas conseguiram barrar essa questão de defesa da vida desde a concepção e aí agora em pleno 2021 durante a pandemia quando o Brasil deveria estar preocupado com essa situação vem esse projeto de lei querendo proibir novamente a interrupção da gravidez e ainda propõe e ainda trata o violador da mulher como genitor uma violação de direita atrás da outra sem contar que no Brasil um estupro uma violação sexual uma relação forçada é registrada a cada oito minutos no país e em 70% dos casos as vítimas são do sexo feminino e menores de 14 anos sem contar também as questões incestuosas que quando acaba sendo violada pelo pai pelos tios enfim é uma situação realmente muito delicada e assim e não e estamos na luta para que não seja para que não seja votada a favor desse projeto de lei até porque a relatora do projeto já disse que vai fazer mudanças vai tirar essa questão da violação sexual da bolsa estupro mas mesmo assim é um grande retrocesso ainda mais porque eu vim trazer hoje aqui sobre as dificuldades do acesso ao abortamento legal e o que seria isso no Brasil existem não apesar de todos os hospitais públicos devessem oferecer essa esse direito né esse procedimento de abortamento nos casos em que a mulher em que a gestante corre risco de vida nos casos de feto nem século e em casos de gravidez proveniente de violação sexual somente cerca atualmente acho que cerca de 88 hospitais que são considerados hospitais de referência no país que realizam esse procedimento no Paraná mesmo que é onde está localizado no estado do Paraná que é onde está localizado a cidade de Curitiba somente na cidade de Curitiba tem um hospital desse que oferece esse tipo de serviço então muitas mulheres além dessa dificuldade de que de encontrar um local para realizar o procedimento de forma segura ainda acabam encontrando muitas barreiras como médicos que se negam a realizar aí acho que acredito que os professores da bioética vão poder até dizer um pouco comentar um pouco melhor sobre isso que geralmente acabam alegando reserva moral para não se complicar eles acabam tendo medo de uma penalização então a mulher chega até o hospital relatando um abuso e se o uma gravidez proveniente de um abuso e se o médico que está lá de plantão não aceitar realizar ela tem que esperar até aparecer um médico que realize esse procedimento sem contar que a falta de informação também é enorme não existe informação as mulheres às vezes poderiam ter contato até com métodos de emergência para evitar a gravidez ou até outros riscos vindo de uma violência sexual e os hospitais por falta de estrutura por falta de informação até dos próprios dos próprios profissionais que trabalham porque e assim sobre a minha perspectiva que eu trago no trabalho essa situação de falta de estrutura e sem contar falta de estrutura adequada também dos hospitais para oferecer esse serviço e aí no meu trabalho eu trago que como sobre o meu ponto de vista que essa situação se dá muito pela criminalização do aborto que ao meu ver tem um viés puramente religioso porque existem estudos no Brasil de que o sistema único de saúde iria gastar muito menos se oferecesse o procedimento de interrupção da gravidez e as informações necessárias do que gasta com as mulheres que fazem e realizam essa interrupção de forma clandestina acabam tendo problemas e tem que ser internadas nos hospitais porque o procedimento de aborto não é um procedimento tão complicado assim às vezes pode ser feito apenas com medicação então até nessa questão seria interessante a descriminalização porém ainda ela ainda não existe por aqui e por que eu digo que isso oferece os direitos fundamentais das mulheres porque assim o direito à saúde o direito à liberdade a liberdade a igualdade das mulheres estão feridos em todos esses momentos porque as mulheres por exemplo não precisam apresentar nenhum documento para conseguir o aborto para ter acesso a esse direito apenas nos casos de feto no encéfalo que precisa ter a comprovação de que realmente existe essa essa condição porém não é necessário apresentar boletim de ocorrência nem perícia médica é só chegar no hospital dizer do da violência e deveria ter o acesso porém ele não é ele não é garantido sem contar que assim se até em questões de gestantes encontram dificuldades no momento do parto com a violência obstétrica que é uma outra realidade imagina nos casos de abortamento que é criminalizado pela lei e também diante das questões morais então é uma situação que fere constantemente os direitos fundamentais das mulheres principalmente direito à dignidade e sem contar que até durante a minha pesquisa eu encontrei um artigo que considera que essa situação de acesso ao abortamento legal no país é considerado estado de coisa inconstitucional devido a constante violação dos direitos fundamentais das mulheres nesse caso então sobre o meu ponto de vista essa situação seria muito melhor resolvida com a descriminalização do aborto pelo código penal tendo permitido a interrupção da gravidez e aí nesse caso também não seria a qualquer momento os países em que a interrupção voluntária da gravidez são permitidos como Portugal por exemplo em Portugal o limite é até a vigésima semana até a décima semana de gestação e em países como a Espanha o México são até a décima segunda semana a Argentina que liberou que legalizou essa interrupção voluntária recentemente até a décima quarta semana então assim seria muito importante essa regulamentação para poder para as mulheres poderem ter esse direito garantido e cessar com essa constante violação dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres no Brasil obrigada muitíssimo obrigado Isabela por esta apresentação no sentido de que os seus dados falam por si desconhecia em absoluto que havia uma violação no Brasil de 8 em 8 minutos é um dado esmagador é uma investigação arrepiante e que tem que dar sem dúvida nenhuma resultados neste caso quer dizer que este debate do aborto no Brasil está a chegar embora esteja a chegar tarde e segundo nos aqui apresentou está a chegar de uma maneira errada e então eu penso que a sua abordagem é uma abordagem muito adequada esperemos também a publicação do vosso artigo para depois também poder haver um reflexo para a saúde pública sendo que a questão que abordou também se refere à segurança do aborto considerando que ele fosse legal no sistema nacional de saúde e acho que o seu artigo em si encerra várias linhas de pesquisa que deve prosseguir e tem competência para o fazer no futuro nessa circunstância a mudança de legislação segundo eu penso que é a vossa opinião também não é o suficiente as mentalidades continuam exatamente as mesmas os profissionais de saúde que teriam que efetuar o aborto em segurança e que têm as capacidades técnicas nos hospitais estatais não estão habituados não têm informação não têm informação para direitos humanos eventualmente também estão habituados a que haja criminalização e os colegas que eventualmente acederam a fazer o aborto em condições éticas corretas eventualmente tiveram procedimentos disciplinares incómodos na sua carreira não progrediram e então na dúvida eles vão sempre tentar escudar-se quer na objeção de consciência quer noutros subterfúgios não porque não concordam com a medida em si mas porque têm medo de represálias de represálias que têm a ver com as consciências e eventualmente nada melhor de que a investigação científica para pôr este assunto na ordem do dia para ver se consegue sensibilizar a classe política homens e mulheres é muito importante que ambos os géneros estejam implicados nesta circunstância e como tão bem disse analisar e utilizar o direito comparado como exemplo a utilizar no Brasil 10 semanas 20 semanas será de mais 14 queria repestinar aqui um comentário no chat de Alisson Pereira que eu agradeço desde já e que apreciou particularmente a sua intervenção dizendo que ela é muito atual uma visão muitíssimo bem efetuada e que dá o caso da Argentina que eu não conheço com profundidade não sendo parte da minha pesquisa ibero-americana e que diz que efetivamente apesar da legislação argentina ter recentemente possibilitado legalmente ou pelo menos autorizado o aborto e descriminalizando o mesmo até às 14 semanas a opção dos hospitais mantém-se inalterada portanto as pessoas que têm necessidade de projeção dessa legislação depois quando se vêem confrontadas com o sistema público argentino para além das dificuldades financeiras e económicas que existem e a falta de capacidade financeira para ir aos meios privados para resolver essa circunstância não encontram por parte dos organismos públicos nomeadamente médicos na área da reprodução profissionais dispostos a ajudá-los consoante a nova legislação portanto temos um caminho bastante longo como eu perspectivava e como eu disse nem tudo são rosas na Europa nem em Portugal nem em Espanha nos países onde eu conheço melhor esta realidade no entanto ainda há pessoas a ter acesso aos hospitais e que têm algumas dificuldades eu acho que não será só uma reticência religiosa haverá outras circunstâncias que podem levar a essa falta de boa mentalidade e boa mentalidade de género nomeadamente o estudo a professora há bocado falava Maria Cláudia falava muito na importância da inclusão e no seu percurso pioneiro da disciplina de bioética na faculdade de direito e nos estudos de direito é incontornável e eu direi que a formação em direitos humanos não faz parte também do tronco básico vestibular dos cursos de direito em geral em Portugal em Espanha no Brasil na Argentina e também não faz nos médicos e aí eventualmente haveria lugar também estou a defender a minha dama mas acho que é muito importante não só disciplinas e assinaturas de direitos humanos mas estudos de direitos humanos formação cívica em direitos humanos é muito importante para além da discriminação da discriminalização do aborto Isabel possamos ter os hospitais adaptados técnica e intelectualmente para acompanhar estas mulheres que não precisam só de tratamento médico ginecológico e de ajuda química precisam de acompanhamento psicológico de acompanhamento social de acompanhamento eventualmente das associações regionais e o enquadramento na comunidade não como sendo criminosos que não o são nomeadamente muitas até foram como já se aqui analisou vítimas de crimes e a legislação não deve só protegê-las superficialmente tem que ir à raiz da comunidade e dizer que é um procedimento médico a que elas têm direito e que devem aceder livremente com a necessidade do apoio imediato no momento do aborto mas depois um follow-up um seguimento posterior da vida e da saúde reprodutiva e emocional dessas mulheres e dessas famílias que são afetadas por esta realidade em toda a parte do mundo e no Brasil não é diferente e que presumo que este artigo denota também que com a pandemia agravou a situação nos hospitais brasileiros muitíssimo obrigado pela intensidade da sua apresentação e aguardamos também como os demais colegas a publicação do seu artigo que eu penso que vai coroar muito bem a vossa investigação que em si tem muitas investigações dentro dela para poder continuar os seus estudos uma fase doutoral quem sabe ou mais para a frente nessa circunstância parece-me muitíssimo importante que este contributo possa extravasar o âmbito do nosso painel e o âmbito das nossas reflexões e passar para a publicação rapidamente e passar para o público e essa discussão deve ser tida também no Parlamento Brasileiro nos moldes que apresenta e não nos moldes que eventualmente este projeto de lei que aqui falava o 5435 sobre o Instituto de Gestante parece-me que sendo uma lei que se pretendia moderna está muito enraizada de machismos e de um viés como se diz no Brasil que eu penso que não é o correto para esta abordagem que é uma abordagem nada ética e bioética até será um bocadinho inética e contra os direitos humanos em geral e contra os direitos reprodutivos da mulher inequivocamente e nessa circunstância deverá ser revista e profundamente não só como muito bem falava só naquela parte superficial de amenizar ali a relação a estupro e à violação retirar só esse articulado não deve efetivamente ter uma proposta que venha também das associações cívicas de mulheres e que têm o conhecimento real também de que nos hospitais quando precisaram dessa ajuda no passado eles não estavam implicados portanto os profissionais médicos também têm uma palavra nessa alteração legislativa muitíssimo obrigado eu não sei como é que estamos de tempo em geral mas acho que teremos à volta de seis minutos para fazermos uma uma ronda de perguntas não sei como é que como é que está a correr aqui peço ao Breno para me dar uma visão quem estiver no auditório pode eventualmente abrir de qualquer das maneiras eu não queria deixar acaba por ser a cereja no topo do bolo mas segundo tenho aqui indicação logo no início foi efetivamente a própria Isabela que me coloca aqui uma questão sobre a análise da gestação de substituição e da legislação comparada que eu falei que falo aqui no meu livro em Portugal Brasil e Espanha mas eu penso que ela se referiria basicamente ao Brasil e Espanha e me perguntava inicialmente no chat se efetivamente eu me referia a uma situação semelhante ou parecida à da filiação ou à gestação de substituição que se pensa que terá utilizado o jogador de futebol mundialmente reconhecido como melhor jogador do mundo português o Cristiano Ronaldo ora bem nós não sabemos porque não conhecemos essa circunstância foi tratada mesmo fora do jornalismo e então não se conhece que técnicas é que ele terá utilizado mas naturalmente presume-se que terá feito gestação de substituição nomeadamente em países da América Latina penso que não no Brasil com uma mãe gestante mas com um contrato de gestação pago que é uma coisa que na legislação portuguesa e espanhola e europeia é proibida mas no sistema americano não e no sistema inglês também não e nessa circunstância ao contrário desta situação de gestação de substituição que eu falo no meu livro e que apresentamos e que existe também no caso brasileiro perfeitamente legislada não com legislação do Parlamento brasileiro mas sim falta um marco jurídico mas o Conselho Federal de Medicina aqui já citado por alguns autores e autoras tem as suas resoluções e nas resoluções do Conselho Federal de Medicina é perfeitamente possível e legal e os médicos éticos e ideologicamente têm-se vindo a seguir na realidade prática e jurídica substituindo a legislação nacional nessa matéria que é uma das críticas que eu apresento aqui na minha visão comparada da legislação no sentido de dizer que a recomendação do Conselho Federal de Medicina estão corretas em relação à legislação de substituição as suas reflexões éticas e as suas reflexões clínicas e médicas e na ética dos direitos humanos estão também bastante avançadas mas deviam ser passadas a lei discutida no Parlamento Brasileiro para democraticamente se fazerem e se transformarem num verdadeiro marco jurídico ao exemplo da legislação espanhola e portuguesa bebendo de algumas influências segundo eu sugiro mas pelo menos da análise comparada dessas soluções nestes países são próximos intelectualmente e em termos linguísticos e em termos culturais não são assim tão distantes que não possam valer dessas soluções Ora bem o caso do Cristiano Ronaldo eu não tenho dados práticos para analisar esse contrato mas nessa circunstância não é uma doação de outro como se fala no direito brasileiro ou nas soluções do Conselho Federal de Medicina altruísta e gratuita é efetivamente uma circunstância em que se não me engano o jogador português terá custeado para além das despesas de saúde da gestante da mãe gestante que terá sido fecundada com material genético do jogador e eventualmente da companheira ou doações de gametas de terceiros e com base nessa circunstância foi transacionado portanto ele pagou terá pago por essa gestação de substituição nessa circunstância nada a opor sobre o caso concreto só dizer que nem em Portugal nem no Brasil nem em Espanha isso seria possível porque essas transações sobre material genético são proibidas e inéticas no sistema americano e em outras circunstâncias anglo-saxónicas essa possibilidade é um serviço fornecido privadamente e há até possibilidade de escolher quase online a mãe gestante em base de dados e agências para esse efeito estamos a nos luz dessas soluções e eu pessoalmente não preconizo uma situação de mercantilização dessa circunstância porque eu considero desumano para a mãe gestante sendo que nessa circunstância também se presume que a gestante que foi contratada entre aspas pelo Cristiano Ronaldo para gerar os seus filhos através das técnicas de procrição medicamente assistida disponíveis legais nos seus países de efetuação na realidade não foram feitos como são sugeridos por estes países aqui que eu aqui analiso Portugal, Espanha e Portugal por pessoas da família até ao sexto grau portanto não terá sido uma mãe uma irmã e naturalmente inequivocamente não havia nenhuma situação nem a companheira do Ronaldo nem nele próprio que inviabilizasse uma situação de utilização da técnica por razões de endometriose por questões de 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 outras dificuldades foi apenas uma transação comercial ele próprio teve essa possibilidade e dirigiu-se a uma localização ibero-americana em que essa que essa situação é possível em termos comerciais e sigilosamente porque é um direito que assiste terá feito essa circunstância e depois desconheço o processo registral seria interessante ouvir a candidata de Carvalho sobre essa matéria eu não sei como é que ele fez o registro mas penso que os filhos de Cristiano Ronaldo pela lei da nacionalidade são vamos lá ver são efetivamente registados portugueses e espanhóis e não houve dificuldade nessa circunstância desconheço o processo na sua especialidade ora bem eu vejo aqui o nosso chat bastante professor João me escuta sim diga diga faz favor Brano já tenho autorização da organização do evento para que o painel possa prosseguir por mais tempo aí fica a critério do moderador para que o debate possa continuar neste caso neste caso eu tinha interesse é que eventualmente eu estou aqui a tentar aceder ao chat tinha interesse é que eventualmente se pudesse abrir ou através de si ou através da antena direta algum tipo de debate às pessoas que falaram e que se geriria consoante o tempo que nos fosse dado ora bem e mais uns 20 minutinhos até às 4h20 do Brasil ora bem vamos ver aqui temos imensas contribuições deixa-me ver aqui a professora Maria Cláudia fala e vou citá-la preferia ouvi-la diretamente de antena não sei se é possível colocar-lhe o microfone para ela poder falar um bocadinho sobre esta realidade que ela tão bem conhece e que também já escreveu mas dar a indicação a todos e a todas aqui presentes de que segundo a indicação que ela nos dá aqui e muito bem o Brasil vive um retrocesso no reconhecimento dos direitos reprodutivos das mulheres penso que isso não se deva necessariamente ao Covid mas eventualmente ao período político que estamos a atravessar infelizmente no Brasil de qualquer das maneiras em repristinação querida Isabel Maciério diz-nos efetivamente que durante a pandemia em 2020 o Brasil foi o país em que mais se morreu de gestante por Covid-19 e em cada 10 mortes de gestantes por Covid 7 eram no Brasil atenção que estes dados continuam a senda dos dados aterradores imagino que de agências oficiais consultados para fim desta investigação portanto parece-me parece-me perfeitamente incontornável que esta matéria possa ter avaliação científica inter e multidisciplinar para que os órgãos do Brasil possam ter a consciência de que estes dados estão a acontecer no território nacional brasileiro em 2021 no sentido de que estamos no século XXI independentemente de todas as circunstâncias o Brasil é um país continental com muitas dificuldades e com muitas vamos lá ver disparidades mas depois um país que tem na sua gênese excelentes investigadores magníficos médicos foi aqui citada a operação do Fiocruz em relação às técnicas e à produção de medicamentos à investigação e aqui foi também dito por vários autores e autoras que estiveram neste painel que haveria que haver um investimento muito considerável na investigação científica que não fosse só na reprodução de genéricos portanto são estas matérias que eu deixo aqui aos autores para poderem eventualmente fazer perguntas de viva voz e poderem também participar neste debate dizer aqui também como se fosse um tweet no pensamento da professora Maria Cláudia as resoluções do Conselho Federal de Medicina não asseguram o seu cumprimento e deveriam ter uma lei reguladora que padronizaria as práticas e evitaria a comercialização inevitavelmente essa é uma das minhas conclusões da minha tese de pós-doutoramento aqui explanada nesta obra de gestação por substituição em perspectiva comparada neste caso a análise comparativa do contexto ibero-americano Portugal, Brasil e Espanha que efetivamente destes três países os únicos marcos jurídicos que se foram analisados foram efetivamente para Portugal a lei portuguesa em espanhol a lei espanhola e para o Brasil as resoluções do Conselho Federal de Medicina que em si não são lei são apenas um direito consueto ordinário médico têm o seu importância fazem todo o sentido mas não estão regulamentados num marco jurídico nacional brasileiro e nessa circunstância aliás Isabel diz aqui que as questões são reguladas no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina e não pelo CNJ havendo uma lacuna legislativa gritanda nestes casos ao que eu concordo plenamente mas a ideia eventualmente não era ficar sozinho neste debate portanto eu pedi ao Breno que pudesse neste caso aproveitando estes contributos colocar no ar a professora Maria Clara a Maria Cláudia a Crespo Bauner no sentido dela poder aqui também dar a sua opinião sobre esta matéria e eu próprio queria ouvi-la sobre uma matéria que falámos anteriormente e eu penso que ela também tem uma opinião muito prática e atual sobre a inclusão da disciplina de direitos humanos e de bioética como cadeira obrigatória dos cursos neste caso de direito e de medicina que eu penso que ainda não acontece pelo menos em todas as universidades brasileiras e aqui seguramente na Europa também não Perfeitamente estão me ouvindo? Sim Não estou a ouvir professora mas estou a ouvi-la portanto é tudo importante Não está a me ver vou liberar Ah muito bem estou a vê-la eu gosto de ouvi-la mas ainda é o maior prazer vê-la poder vê-la Com certeza muito feliz em poder vê-los eu queria saudar a todos os apresentantes que apresentaram trabalhos nesse painel belíssimo diverso com temáticas extremamente densas partindo das questões envolvendo reprodução humana assustida maternidade e substituição que é um tema apaixonante de uma grande complexidade e que o Brasil mesmo dentro dessa fragilidade legislativa autorizou e tem acolhido essa prática a partir das suas resoluções do Conselho Federal de Medicina com as suas fragilidades mas tem permitido dentro de um critério para afastar comercialização a locação do útero então de fato é um tema apaixonante estou muito interessada em conhecer o seu trabalho a sua obra tanto o direito português espanhol quanto francês nessa temática são de fato muito interessantes também na Bélgica e outros países que tem digamos se posicionado elaborado e atualizado as suas leis o que é importante nós estamos aqui ainda aguardando uma lei eu cheguei a participar de uma discussão na Câmara de Deputados e tal mas essa lei não avança porque não há um interesse em aprová-la então eu vou até dizer há um grande lobby na Câmara de Deputados e esse lobby era dividido de um lado o grupo das igrejas confundidos de outro lado o grupo dos médicos que não quer uma legislação então aí o que acontece é que mesmo havendo já há muito tempo projetos de lei para regulamentar a prática da reprodução assistida no Brasil nenhum vingou em virtude dessa força existente na questão política legislativa brasileira mas aí sobre essa temática que é um tema apaixonante compartilho aqui com todos vocês as questões também que foram trazidas aqui sobre a telemedicina eu vivenciei exatamente isso nesse momento tenho um pai idoso de 87 anos já num estágio final de Parkinson em casa tive que dispensar a cuidadora não tive coragem de colocá-lo numa casa geriátrica e estou cuidando desse pai e a telemedicina tem sido o nosso instrumento o nosso caminho a nossa aproximação com o médico e isso de fato mudou as nossas vidas mas nos deu um paliativo sabemos também das dificuldades dos limites mas acredito que seja um caminho excelente nos tempos que estamos vivenciando então de fato fiquei muito feliz também em ouvir a questão também atinente aos direitos reprodutivos da mulher eu acho que é uma questão também tão importante nós estamos vivenciando com grande perplexidade porque o movimento de mulheres eu diria ainda do governo anterior da Dilma Rousseff deu um amplo espaço para as mulheres a visibilidade e havia uma expectativa realmente de consolidação dessa trajetória da reivindicação da concretização e da igualdade das mulheres e nós estamos voltando à idade das trevas e isso é extremamente assustador imaginem para mim meus 50 e poucos imaginem para umas meninas jovens estudantes que estão aqui com 20 e poucos anos que país vamos legar essa geração que está vindo é muito 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 assustador mas eu acredito sim eu tenho sempre a esperança que existem ciclos e que existem reações e que as transformações fazem parte também na nossa vida eu acredito que a nossa e temos que ser proativos temos que sair dessa experiência mais fortes os que sobreviverem no caso brasileiro nós temos que sair dessa experiência mais fortes e também mais unidos em prol da defesa dos direitos humanos e essa é uma questão portanto a questão da disciplina professor eu sempre trabalhei em todos os espaços onde eu ocupei eu tive a experiência de universidades particulares e hoje estou numa universidade pública em propor como disciplina que seja eletiva optativa a disciplina de direitos humanos depois a disciplina a disciplina de biodireito e nós sabemos que aos poucos o número de inscritos veja só eu coloquei um horário muito difícil para a minha disciplina de biodireito uma e meia da tarde antes da pandemia ah pronto não vai ter muitos inscritos eu tive 60 inscritos numa faculdade de direito que tem 700 alunos então isso mostra que de fato o interesse então eu acredito nós temos também ter esse espírito no primeiro momento havia uma rejeição o que vai tratar é para o pessoal da medicina ou são os enfermeiros que vão assistir as suas aulas professor mas é como tudo a gente vai plantando uma semente vai trabalhando vai militando lutando e essa geração que está aqui esses nossos jovens nós estamos passando para eles talvez um desafio muito grande que é não deixar destruir aquilo que conquistamos isso vale também para o sistema único de saúde para o modelo de saúde brasileiro de saúde pública que sempre foi reconhecidamente internacionalmente um modelo excelente e também a política de vacinação que tínhamos e tentar reconstruir eu acredito que é possível então não acredito na terra arrasada eu acho que nós vamos reverter esse processo e muito brevemente aguardem que isso vem no ano que vem vai haver uma grande transformação e isso também vale para você Isabela continue pesquise nessa área defenda realmente os direitos das mulheres autonomia sobre a nossa vida nosso corpo a gravidez não pode ser uma imposição a maternidade não pode ser forçada e mais assustador é a ideia de uma maternidade a concepção a partir de uma violência de um ato de violência é inaceitável no estágio que estamos que na humanidade aceitar esse retrocesso no Brasil e nós temos que nos posicionarmos e sermos corajosos como você foi porque eu tenho um ouvido de colegas melhor não tratar esses temas Maria Cláudia nem orienta mais eu estou orientando uma outra dissertação de mestrado que é sobre a questão do aborto inseguro no Brasil a minha orientana ela disse não professora esse o tema não vou mudar mas já fui orientada talvez a ir por outros caminhos por alguns riscos de censura eu até diria isso existe sim mas nós não vamos tolerar nós não vamos aceitar esse tipo de situação então desculpa falei muito professor não senhora é um gosto é um gosto ouvi-la e neste caso com tanta propriedade professora Maria Cláudia é um gosto podemos privar consigo é mais uma razão fantástica de poder integrar este excelente painel de oradores e de oradoras que aqui com que aqui brindámos esta tarde nesta circunstância estou de pleno de acordo e vou aproveitar a deixa para dar para fazer alguma publicidade e dizer que no chat a estimada Cândida Carvalho já teve oportunidade de colocar os links para o nosso evento e para os nossos simpósios curiosamente para além do dela que eu depois já mencionarei colocou por simpatia penso eu não por mera reverência mas por muita simpatia penso que tem interesse o meu e neste caso é um seminário um simpósio sobre direitos humanos da mulher igualdade de género cidadania e não discriminação no século XXI cujo link poderão consultar depois aqui no vosso chat e que eu penso que qualquer das investigações e matérias aqui apresentadas neste painel 6 biomética biodireito e direito à saúde caberiam versões e visões de género para integrar análises aqui no nosso simpósio sem mais fazer eu próprio a reversão e dizer que neste caso a professora Cândida Carvalho tem o prazer de coordenar ela própria um simpósio em co-coordenação com a professora Paula Bravio que se chama esse sim Reprodução humana assistida Reflexão sobre dilemas jurídicos e éticos que eu penso que deverá para além de outros autores interessar à professora Maria Cláudia ou a alguns orientantes que possa direcionar para este simpósio estou à vontade não sendo o meu porque é um convite que é muito interessante eu próprio estou a tentar reunir tempo para além de poder assistir poder juntar alguma matéria aqui a esta a esta a esta vamos lá ver solução de simpósio que eu acho que é muitíssimo interessante e que poderia dar mote também aqui ao nosso painel nessa ótica eu penso que a Cândida Carvalho esteja junto de nós e também para falar sobre esses desafios eu queria aqui diga desculpe se estraga prazeres o painel está brilhante está com uma discussão fervorosa mas pedimos já que encaminhemos para o encerramento do painel para o encerramento tenho pena tenho pena tenho pena mas ainda assim fazer duas notas fazer duas notas aqui que são de são de grande justiça e que é efetivamente apontar aqui algumas divergências no caso da posição dominante aqui tão brilhantemente apresentada pela Cândida Carvalho que é o sistema espanhol não é favorável ao anionomato dos doantes e eu próprio vindo proveniente da Universidade de Salamanca e da análise jurídica nesta matéria também entendo que o direito a conhecimento das origens genéticas no qual eu me baseio na investigação do Rafael Reis da Faculdade de Direito e do Centro de Direito e ao Médico meu estimado colega e amigo nessa matéria efetivamente tem mais a ver com as origens da genética do que as origens civis da sua situação de nascimento haverá efetivamente o direito a conhecer como foi gerado mas a conhecer a identidade pessoal do pai eu tenho as minhas dúvidas independentemente de ser sido a opção utilizada em Portugal e na maioria dos países europeus sendo que a posição espanhola eu acho que defende perfeitamente os direitos humanos e está devidamente debatida não acho que haja a necessidade de conhecer a morada física e nem o nome completo do gestante no caso da gestação de substituição o método em si há o direito de ser a conhecer a proveniência genética para fins clínicos já existia anteriormente para doenças e para outras circunstâncias no processo clínico claro que uma democratização desse acesso parece-me muito bem e pareceria bastante interessante mas a identificação do próprio no meu entender e como representante da sociedade portuguesa ou como membro da sociedade portuguesa de medicina de reprodução entendo que estatisticamente vai reduzir bastante o número de doentes eu próprio já não tenho idade para doar material genético para reprodução medicamente assistida que não a minha própria de qualquer das maneiras se fosse possível eu pretendia que a minha doação fosse anónima porque entendo que eventualmente ela pode ser feita pessoal e intransmissivelmente mas sem o conhecimento da identidade pessoal nessa circunstância se eu o quisesse fazer já só o poderia fazer no território espanhol que eles não revelam a minha identidade civil no caso português ela se fosse possível em termos clínicos e útil para alguém inequivocamente havia a possibilidade do filho que viesse a nascer pudesse conhecer o meu nome o que isso conflituaria também com os direitos não patrimoniais mas de proteção da identidade do meu próprio filho portanto eu entendo que nessa circunstância a doação e para ajudar as doações de material genético como devem saber são bastante poucas e de material genético masculino com qualidade há cada vez menos por outros preconceitos e outras circunstâncias que não vem aqui à análise nessa circunstância devia ser preconizada a situação de haver a possibilidade de haver dois bancos foi a solução que eu defendi pessoal que não se importa e que diz que efetivamente o seu material genético vai para a reprodução medicamente assistida mas não tem qualquer problema em que a sua identidade seja revelada e outros que seria o meu caso daria o material genético com todos os FZRs mas não pretendia haver revelada a identidade civil no final do procedimento a quem viesse a nascer dessas técnicas dar uma nota só sobre a apresentação da Daniela Almeida Teixeira e dizer que efetivamente o seu trabalho aqui também apresentado também como o da Elícia Coimbra são trabalhos que para além da temática aqui apresentada e analisada quase em termos de abstrato e de resumo trazem também outras teses incluídas nelas próprias que poderão levar as vossas investigações de ambas a mais trabalhos científicos para além dos artigos aqui apresentados dada a riqueza de material e de dados que aqui trouxeram sem mais agradecer a este auditório imenso eu penso que esta como é panágio do Iberojur esta sessão está a ser gravada e pode ser revista e repestinada quer nas vossas universidades ou recomendada a outras pessoas e nessa ótica dizer que foi uma honra presidir aqui a este painel com um gosto imenso de estar no meio de tantos especialistas em bioética biodireito e direito da saúde dar uma nota muito pessoal e humilde sobre aqui a minha publicação ela é totalmente despertenciosa no sentido não é de apontar soluções nasceu de um trabalho de pós-doutoramento e nessa circunstância foi-me perguntado onde é que se poderia adquirir a minha ótica não é vender mas a livraria raciocoléges livraria jurídica em Salamanca que podem encontrar na internet terá a possibilidade de lhes fazer chegar este manual que é um pequeno livreta se assim se pode chamar em que tem os textos das leis não só para os cientistas e científicos poderem perceber que para a maternidade de substituição gestação de substituição gestação subrogada há várias designações que podem ou não corresponder à mesma realidade e que nestes três países para uma mesma realidade fáctica jurídica e ética e bioética há soluções jurídicas completamente diferentes e nessa ótica mais do que apontar soluções ou dar notas como são esta aqui de que no caso brasileiro não há um verdadeiro marco jurídico essas conclusões são dadas como indicações para quem quer saber sobre a legislação atualmente em vigor ainda apesar da obra ser de 2019 ou 2020 mas com a pandemia ficou na edição ainda não há venda em todas as localizações a possibilidade de depois com o capítulo final de várias considerações não tratadas de veridíssimos autores as pessoas poderem ter quer na sua prática jurídica para os juízes judiciária para os procuradores florence para os advogados para os médicos e não médicos e responsáveis responsáveis de ética e para outros investigadores uma orientação para começarem a poder escrever sobre estas matérias tendo com base o texto destas leis que postas ao lado umas das outras como se fosse um calquito mostram em retalho que são completamente diferentes quando poderiam ser bastante mais parecidas foi uma honra presidir esta sessão agradeço a todos e a todas a vossa presença e ao Ibero Juro naturalmente na pessoa do professor Fábio Veiga e da Universidade Positiva este convite foi uma honra poder presidir esta sessão vemos-nos eventualmente amanhã onde teremos um dia cheio de prestas plenárias logo pela manhã e onde depois haverá painéis muitíssimo interessantes apresentados por conjuntos de amigos quer da Universidade Positivo quer do Ibero Juro e onde eu próprio estarei também a falar neste caso penso que neste horário e também numa sala na sala 3 se me quiserem ouvir não sobre estas matérias curiosamente mas sobre direitos humanos e refugiados as perspectivas a partir da visão de organização das Nações Unidas e da União Europeia e do Brasil com a estimada colega ilustre advogada brasileira Giovana Moraes de Figueiredo Cruz que teve o cuidado de partilhar também com a autoria deste artigo comigo será um gosto de revê-los amanhã quer na nossa sessão direitos humanos e desenvolvimento social no painel 10 sala A amanhã neste horário ou eventualmente ao longo do congresso nas várias salas onde nos poderemos encontrar se precisarem de alguma coisa a coordenação tem os meus contactos e poderá fazer chegar o meu e-mail ou contactos aliás é facilmente encontrável nas redes sociais do LinkedIn e do Facebook João Preissas Xavier se precisarem de algum apoio alguma ajuda alguma orientação ou eventualmente se quiserem só dar nota das vossas investigações e dos vossos trabalhos estarei muito gosto em seguir encontrarmos por aí muitas felicidades foi um gosto poder presidir este evento científico muito obrigado muito obrigado doutor João essa parte final da fala doutor João é muito importante era uma coisa muito tradicional dos nossos eventos presenciais que é proporcionar o encontro entre os vários investigadores e normalmente nós proporcionamos um jantar não é doutor João de encerrar os eventos e o networking que é muito importante muito importante para fazer o contato network felizmente dentro da situação e do formato do evento online esse jantar não é possível mas os contatos é sim ainda possível então não só doutor João mas os demais participantes do painel quem se interessar de estender os laços e contatos só pedir o contato no e-mail do IberoJu que com a autorização da pessoa que nós vamos comunicar se autoriza ou não nós enviaremos o contato para que vocês possam continuar esse painel outros debates propostas de orientação e doutorado propostas de coautoria e outros artigos essa é a missão uma das missões do IberoJu que é aproximar os investigadores e estimular a produção científica da ciência jurídica então assim em nome do IberoJu eu agradeço a todos e vou declarar oficialmente o encerramento do painel correto com certeza revemo-nos amanhã muito obrigado Breno pelo seu inestimável contributo para que tudo corra da melhor maneira e neste caso também poder agradecer à doutora Sofia Vilhena que se disponibilizou a poder-me também assessorar caso houvesse alguma necessidade ao longo deste processo muito obrigado a todos muitos parabéns à Universidade Positiva e ao IberoJu e ao IberoJu